Boa tarde a todos. Então, a gente está dando início ao nosso workshop da Fundação Florestal. A gente está dando início, então, ao workshop da Fundação Florestal sobre abelhas. E o tema desse é a polinização e os benefícios para as áreas com vegetação nativa e áreas agrícolas, que é o que a gente hoje vai conversar sobre isso. Então, para a abertura, eu vou pedir, por favor, para o Rodrigo Lefkovics, que é o nosso diretor executivo, falar, por favor. Obrigado, Carol. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Parabenizar pela iniciativa, dizer sobre a importância do tema, obviamente. Só vou pedir desculpas porque eu estou aqui em trânsito. Dizer que a gente tem uma grande... Temos um grande apreço pelo tema. Acho que hoje vale a menção que faz um ano, um evento que nós teremos também às 15 horas, faz um ano aí da entrega do Jardim da Baronesa, na Fiena. Foi um esforço dos pesquisadores da Cláudia Silvia e do professor Malaspina, da Unesp, de Rio Claro, agradecer aos professores. E dizer que um dos nossos projetos prioritários é a questão das abelhas. Como que a gente pode fomentar isso, tanto no uso sustentável, regularizando algumas criações dentro das nossas áreas, como também nas áreas de proteção integral, fazendo aí um inventário e entendendo como que a gente pode melhorar as condições técnicas e científicas sobre essa pauta. Seja analisando como a dispersão de agrotóxicos pode afetar as áreas protegidas e aí as nossas amigas abelhas acabam sendo um bioindicador muito importante, mas principalmente para entender como que a gente deve levar essa questão para os planos de manejo para protegê-las. Então, eu vejo que isso é um grande esforço. Essa pauta tem milhões de aplicações, aplicações científicas, aplicações para a biodiversidade e aplicações econômicas, e as econômicas com inclusão social. Então, estou muito feliz de ver todos aqui e gostaria de desejar um bom evento a todos e estarei aqui acompanhando atentamente esse workshop. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Então, dando sequência, a gente vai convidar a Fabiana Pioker. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela USP, também é onde ela possui doutorado em Ecologia. Ela tem experiência na área de Zoologia e Ecologia, com ênfase em Biologia e Ecologia de Abelhas Sem Ferrão. é educadora na EACH, junto ao curso de licenciatura em Ciências da Terra, da Natureza, e orienta o programa de pós-graduação em Ensino em História das Ciências da Terra na Unicamp. Com você, Fabi. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Falar sobre polinização é sempre muito gostoso. Falar sobre abelhas também e encontrar os abelhudos é sempre bom também. Então, minha apresentação hoje vai ser curtinha. Eu vou falar para vocês um pouco sobre polinização, né? Vou contar como que ela funciona. Então, deixa eu ver se eu consigo apresentar a tela, parece que eu sou meio retardada com esse zoom aqui. Como que eu faço para apresentar a minha tela? Você coloca share screen, que está em verdinho. Desculpa, gente. Vocês estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Espera aqui. Ai, meu filho. Então, a polinização, ela é essencialmente um mecanismo que as plantas com flores utilizam para se reproduzir, né? Então, nós temos aqui exemplos, vocês imaginarem uma flor e a gente cortar ela no meio, nesse sentido assim, tá? A gente tem essa estrutura aqui. O que é isso daqui? Aqui a gente tem as pétalas, tá? Aqui a gente tem as cépalas e aqui o pedúnculo da flor, né? E aqui, ó, essa estrutura que parece uma garrafinha, ela é o ovário da flor, é o aparelho feminino da flor. Essas bolinhas que a gente vê aqui dentro, ó, elas são os óvulos, certo? E essa parte aqui, o pistilo, é a entrada do aparelho feminino da flor. E essa parte aqui, que a gente vai falar bastante hoje, é a parte masculina da flor. Aqui são as anteras, né? E aqui é onde a gente tem o pólen, nessa parte aqui, essa parte amarela onde a gente tem o pólen. Então, a polinização consiste, basicamente, em levar o pólen desta parte aqui para a parte feminina da flor, nessa parte aqui. Então, como é que isso funciona? Bom, se a gente pegar essa parte aqui, que é o ovário da flor, né? O ovário da flor, ela vai se desenvolver no fruto. E os óvulos, eles vão se desenvolver na semente. Então, o objetivo principal da polinização para a planta é a produção da semente, que é a semente que vai ser, então, a fonte da reprodução dela, né? Então, dependendo de como esses óvulos estão na parede do ovário, eles são dentro do ovário, a gente vai ter uma ideia do formato do fruto, de como as sementes vão estar no fruto também, tá? E o pólen, então, esse daqui é uma fotografia da microscopia eletrônica de varredura, né? Que aumenta bastante vezes, de um grão de pólen. Então, esse daqui é o gameta masculino. Então, o óvulo que dá origem à semente é o gameta feminino. E aqui, o pólen é onde estão os gametas masculinos, na verdade. E o pólen, ele varia enormemente. A gente tem uma diversidade muito grande de tipos de grão de pólen. Cada uma dessas figuras aqui é o pólen de uma família de plantas diferente. Então, pelo tipo de grão de pólen, pela estrutura dele, a gente consegue identificar, muitas vezes, a planta de onde esse pólen veio. Isso é importante em estudos de clima, por exemplo, de pólen antigos que se fossilizaram, a gente consegue saber qual era a cobertura vegetal que tinha no planeta em determinado momento. E hoje mesmo, a gente consegue saber o trânsito que tem de pólen de um local para outro, o tipo de pólen que as abelhas, outros animais estão utilizando. Tudo isso dá para saber pela estrutura do grão de pólen. E como funciona, então, a polinização? O grão de pólen, ele precisa chegar na parte feminina da flor. Então, quando ele chega aqui, ele começa a germinar. Esse grão de pólen, ele faz um tubo polínico, que é esse tubo aqui que vocês estão vendo. Esse tubo, por esse tubo, descem três células, né? Duas células espermáticas e uma célula chamada de tubo. Quando esse tubo polínico atinge um óvulo, que vai dar origem à semente, ocorre, então, a fecundação. Uma dessas células vai se juntar ao gameta feminino, né? O material genético das duas vão se misturar para dar origem, então, à semente. E a outra parte vai dar origem, então, vai desenvolver o restante do corpo da semente e desenvolver o fruto também. Então, a partir desse mecanismo aqui de encontro do pólen com o óvulo, né? Dessas células dentro da... No momento da reprodução, você desencadeia, então, a formação do fruto e da semente. Mas a gente tem um problema, né? Se a gente quer... Se a gente pega um animal, ou mesmo, né? Até a gente mesmo, se a gente precisa se reproduzir, o macho vai em direção à fêmea, ou vice-versa, e ocorre aí a troca de gameta. Só que as plantas, elas têm um problema, né? Elas são fixas no chão. Então, como que elas resolveram, entre aspas, durante a evolução, esse problema do transporte de pólen de um local para o outro? Então, como que elas conseguem... Como que, a partir da evolução dessas flores, a gente tem hoje a resolução desse problema de como um gameta masculino encontra um gameta feminino? Então, a gente tem, basicamente, três estratégias que as plantas com flores utilizam. A autopolinização, a polinização por agentes físicos, e a polinização por animais. A autopolinização são plantas que o grande pólen cai na parte feminina da própria flor. A gente vê isso acontecer, por exemplo, em ervilha. Mesmo que tenha, às vezes, o mecanismo de polinizar outra, de polinização cruzada, ocorre frequentemente dentro da própria planta. Então, ela resolve o problema com ela mesma. Mas, a autopolinização, ela é ruim do ponto de vista de troca genética, né? Porque você vai trocando genes só com o seu próprio material genético. Então, a polinização cruzada, ela permite uma troca de genes, uma diversidade genética maior, né? E, aqui, a polinização por agentes físicos foi uma das primeiras que surgiu, né? Pelo vento, uma das primeiras formas que surgiu na evolução, mas pode ser também pela água, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a polinização do milho. Aqui, ó, a gente tem a parte masculina da flor do milho. Tá vendo? Essas partes amarelinhas aqui, onde estão os pólenes. E essa parte aqui, é a parte feminina. Cada cabelinho desse daqui tá ligado a um óvulo, que vai formar, depois, o cabelo do milho. Então, cada cabelo do milho tá ligado a uma semente do milho, né? É um fruto do milho, na verdade, né? O grão do milho, ele é o frutinho do milho. E cada um desses cabelos aqui era o pistilho, era o tubo feminino da flor, que vai, então, até o grãozinho do milho. Então, o pólen aqui, ele é disperso pelo vento. E a polinização mais comum que a gente tem hoje é por animais, né? Mas por que será que um animal visita uma flor pra fazer a polinização, né? Será que ele chega lá, poxa, a flor, você é tão legal, né? Eu queria reproduzir você. Vou pegar seu pólen, vou levar pra lá, tá bom? Então, é bem assim, na verdade, as interações ecológicas, elas foram evoluindo ao longo do tempo em um sistema de trocas, né? Um sistema de custo-benefício que foi gerando por trocas. Então, tanto trocas legítimas como truques, né? Então, as flores, elas podem oferecer ou um recurso floral legítimo, né? Por exemplo, a abelha, ela vai em busca do néctar na flor, do próprio pólen que ela utiliza como recurso, e uma parte desse pólen termina grudado no corpo dela. E quando ela visita outra flor, ela deixa esse pólen e aí ocorre a polinização, né? Então, isso é uma troca, uma troca justa de favores, né? Que a gente chama, porque o animal se beneficia dos recursos que a flor oferece e a flor se beneficia da troca de pólen. Mas, pode ter também nessas interações, pode ter coisas que não funcionam muito bem, tanto para um lado como para o outro. Por exemplo, existem certas orquídeas que produzem um feromônio que tem o mesmo odor do feromônio reprodutivo de uma abelha. E quando a abelha tenta reproduzir com essa orquídea, ela acaba pegando pólen e ela vai tentar reproduzir com outra orquídea e poliniza a orquídea. Então, a orquídea ganhou a polinização e a abelha não ganhou nada, porque ela só perdeu tempo tentando se reproduzir, pensando que era uma fêmea e, na verdade, era a flor, né? Que não ofereceu nada em troca para ela. E as abelhas também, né? Os animais também podem roubar o recurso floral da flor sem genuinamente oferecer a polinização. Por exemplo, as que a gente tem as ladras de néctar, né? Que às vezes cortam um pedaço da flor, acessam o recurso floral e não realizam a polinização, porque o pólen não vai ter acesso da parte masculina até a feminina. As plantas que se reproduzem por polinização por animais, a gente tem uma evolução que foi ocorrendo ao longo do tempo e a gente tem hoje as chamadas síndromes de polinização, né? Isso não é 100% verdade para todas as flores, mas pelo padrão geral da flor, a gente consegue muitas vezes ter a ideia do tipo de bicho que poliniza aquela planta, né? Então, não é 100%, porque às vezes é uma flor que é destinada para um tipo de polinizador, ela recebe a visita de vários polinizadores e não dá para ter certeza de qual está polinizando a uma primeira olhada, mas a gente consegue ter uma ideia geral. Por exemplo, flores que são polinizadas por aves, elas são geralmente flores tubulares, né? Que elas apresentam néctar abundante e diluído, né? As aves, elas são animais que elas tomam bastante néctar, né? Elas não têm plataforma de pouso, né? As aves, elas não pousam para tomar o líquido, o beija-flor, por exemplo, ele vai lá e ele está voando quando ele está acessando o néctar, não tem cheiro e apresentam cores vistosas, né? Então aqui, vocês podem ver o beija-flor acessando o néctar da flor e a parte do pólen aqui na cabeça dele, né? E essa aqui é a parte feminina, então quando ele vai numa outra flor, ele deixa esse pólen que está na cabeça dele na parte feminina da outra flor e aí ele faz a polinização. A gente tem polinização realizada por mamíferos também, né? E nesse caso, a gente tem as flores, elas geralmente são grandes e robustas, elas podem ser brancas ou esverdeadas e geralmente elas são expostas, né? Elas são robustas, o mamífero é um bicho grande, né? Meio estabanado, então a florzinha muito delicada é completamente destruída pelo, imagina um morcego numa florzinha bem pequenininha, bem fofinha, né? Não é sobranada da flor. Também o néctar bastante abundante e diluído, né? E cheiro forte, que lembra alho, lembra peixe, fermento, depende do que. O mamífero tem um... Geralmente, essas flores, elas abrem à noite, são bichos que têm um senso de olfato muito bem desenvolvido, né? E a gente tem muitos cactos, por exemplo, que são polinizados por morcegos, né? Morcego, ele é um bicho bastante importante também na polinização. Então, aqui a gente tem uma carinha de morcego todo coberto de pólen, uma gracinha, muito lindinha. A gente tem também polinização por besouros, né? Geralmente, também são flores robustas, que apresentam muito pólen, que é o principal recurso que o besouro vai atrás. Geralmente, são pouco atrativas, né? Assim, do nosso ponto de vista, para o besouro, ela é super atrativa, para o nosso ponto de vista, ela não é atrativa. E tem um cheiro forte, geralmente, de fruta podre. Flores que são polinizadas por borboletas, geralmente, também são tubulares e são estreitas, né? A borboleta, ela tem uma língua bem comprida, que ela acessa, né? Que está lá no fundo da flor. Tanto que existe a chamada borboleta de mariposa de Darwin, né? Que foi, quando Darwin desenhou a orquídea, ele falou que essa orquídea, essa orquídea, não, desculpa, essa flor, ela tinha um tubo bem comprido e ela teria, ela teria que ser polinizada, provavelmente, por uma mariposa de língua bem comprida. E muitos anos depois, a mariposa foi encontrada, né? Então, ele estava correto na previsão dele, né? No caso das borboletas, as flores abrem de dia, tem cores fortes e geralmente não tem perfume. E no caso das mariposas, são flores que abrem à noite e tem um cheiro muito forte e apresentam cores claras, né? Ou mesmo brancas. Tem plantas que são polinizadas por moscas também, então, geralmente não é exclusivamente por mosca, né? Elas são visitadas por diversos outros insetos e também não tem um formato específico, né? Mas uma característica delas é que elas têm o néctar de fácil acesso e elas têm um cheiro muito doce, até meio enjoativo, né? Ou um cheiro de carne podre como essa daqui que atrai as abelhas varejeiras, né? Desculpa, as moscas varejeiras. Não as abelhas, as moscas varejeiras. E a gente tem as flores polinizadas por abelhas, né? Que abelha é o tema aqui do nosso encontro hoje. As flores que são polinizadas por abelhas, elas apresentam geralmente um local de pouso, né? A abelha, ela pousa na flor e daí ela vai explorar ali, ela vai retirar o pólen, ela vai coletar o néctar, né? Em geral, elas são tubulares, né? Podem ser amarelas, brancas ou violetas, né? Dificilmente elas são só flores, só vermelhas. Elas têm uma outra cor. Por quê? As abelhas, elas enxergam o espectro ultravioleta que a gente não enxerga. Então, por exemplo, se a gente pegar essa flor, a gente enxerga essa flor dessa forma. A abelha, ela enxerga dessa forma. Então, aqui, ela enxerga um guia de nectário. Então, quando ela entra nessa flor, ela sabe para onde se direcionar para pegar aqui os recursos, né? O pólen e o néctar. O néctar, geralmente, ele vai estar protegido para fazer a abelha futucar mesmo e acabar se enchendo de pólen no processo, né? E tem um cheiro adocicado. E a polinização, ela é um processo extremamente importante, né? Para a reprodução, tanto de ambientes nativos como agrícolas, né? A Organização Mundial da FAO, né? Aponta que 85% das plantas nativas são polinizadas por animais, né? E até 70% das plantas cultivadas. Então, uma região que tem um déficit de polinização, ela vai ter uma produção de fruto muito baixa, né? Ou não vai ter produção de fruto, ou frutos de baixa qualidade. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma fruta do Conde que foi mal polinizada, né? Então, indicando provavelmente uma falta de polinizadora no local. Vocês veem que ela é torta, né? A fruta do Conde, ela tem vários... Ela é polinizada... Ela tem várias sementes e cada semente ela vai ser polinizada por um grão de pólen. Então, precisa que a flor inteira seja muito bem visitada para que a fruta fique bonita. Então, precisa de várias visitas. Então, uma flor que é pouco visitada, ela vai acabar ficando assim, torta, né? E tem plantas, por exemplo, que elas só conseguem ser polinizadas por tipos de abelhas que vibram, né? Que conseguem retirar esse pólen por vibração, que a gente chama de bus polineixo. Então, locais onde essas abelhas, elas são abelhas grandes, solitárias, né? Geralmente, que conseguem fazer esse movimento. Locais que, com uma degradação florestal muito grande, né? Ou com aplicação muito intensa de inseticida, tem uma baixa nessas abelhas e tem uma qualidade muito ruim ou inexistente de frutos. Ao ponto da polinização precisa ser feita de forma manual em alguns casos, né? Em plantação de maracujá, por exemplo. Então, a polinização é um processo muito importante, tanto do ponto de vista da vegetação nativa, da conservação da vegetação nativa, quanto para alimentação humana também. Sobre a polinização, era isso que eu tinha para falar e está por aí depois para bater um papo se vocês quiserem. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Fabi, pela sua interessante palestra sobre o amor de plantas. Belo título, inclusive. Então, bom, dando sequência aqui ao evento, eu queria convidar a Denise Alves para conversar aqui conosco. então, a Denise ela se graduou em Biologia pelo Mackenzie e assim como a Fabi obteve o título de doutora em Ecologia pela USP, né? Em 2012, a CAPES lhe otorgou menção honrosa na área de Biodiversidade no âmbito do Prêmio CAPES. E atualmente, a Denise realiza um pós-doutorado na Universidade de São Paulo e a linha de pesquisa aborda aspectos biológicos, ecológicos e evolutivos das abelhas sociais. Então, fornece subsídios para a criação, uso sustentável e a conservação desses animais. Com você, Denise. Obrigada, Carol. Gostaria muito de agradecer o convite da Fundação Florestal nessa semana tão especial que a gente comemora amanhã o Dia Mundial das Abelhas e estar aqui com todos os amigos. Eu acho que a minha apresentação está um pouquinho longa, então você me corta, por favor, tá, Carol? Então, eu vou aqui compartilhar. Vocês enxergam? Enxergamos. Eu vou falar um pouquinho sobre os insetos polinizadores na sustentabilidade agrícola brasileira e assim como... Ah, eu só preciso tirar isso aqui para enxergar. Então, como a Fabi disse, os insetos, os polinizadores beneficiam a produção de 85% das culturas agrícolas importantes, né, no contexto mundial e aqui inclui as culturas agrícolas que nós utilizamos diretamente na nossa alimentação. A Fabi falou, então, a polinização por animais, né, propiciam frutos maiores, mais pesados, com mais sementes, maiores teorias de micro e macronutrientes e maior tempo de prateleira também. Então, frutos bem... Flores bem polinizadas, como falei anteriormente, então, propiciam... Fornecem ou fazem com que as flores formem esses frutos mais maiores, com cores mais vistosas, com maior número de sementes, com maior conteúdo de nutrientes ou de macronutrientes, micronutrientes, de açúcar, maior tempo de prateleira e aqui vocês podem ver alguns dos frutos, né, quando eles são... dos frutos, quando eles são... quando as flores são bem polinizadas ou quando não são bem polinizadas. Aqui a maçã, o quiabo, né, o quiabo tem um formato muito mais bonito do que o formato de uma flor que não foi polinizada. Além de tudo, a polinização, então, os polinizadores que são tão negligenciados, negligenciados nos sistemas agrícolas, eles são de suma importância, porque, além de todos esses, né, esses benefícios providos às plantas, eles também são importantes componentes das receitas agrícolas, das receitas financeiras, porque o serviço de polinização aumenta a produção global e é estimado em, mais ou menos, depende das estimativas, mas em até 570 bilhões de dólares por ano. Então, uma meta-análise realizada pelo Garibaldi, pelos seus colaboradores, o Lucas Garibaldi, então eles viram vários sistemas em todos os continentes, praticamente, do mundo, em que a apis melífera, né, que é a abelha que é a mais criada e está distribuída em todo o mundo por conta da apicultura, da produção de mel, elas são super importantes nos sistemas agrícolas, então vocês podem ver aqui em verde que elas estão em praticamente todos os sistemas agrícolas, mas que os insetos selvagens são muito mais importantes, ou não muito mais importantes, mas são tão importantes quanto, e eles estão também em todos os sistemas agrícolas. Então, quando só as abelhas melíferas estão nos sistemas, há um aumento de 14% na produção de frutos, mas quando há um complemento das atividades pelos insetos selvagens, principalmente pelas abelhas selvagens, esse aumento quase que duplica. Então, aqui vocês podem ver uma relação, né, da produção de fruto por cultura, enquanto só tem a apis melífera, e aqui quando tem os insetos selvagens. Por quê? Os insetos selvagens, né, estão adaptados, ou estão condicionados, ou adaptados naquele sistema, né, agrícola, e eles também visitam as flores de um tempo maior, e essa boa polinização, essa atividade mais prolongada que os insetos selvagens fazem nas flores, propiciam, então, uma produção de frutos muito maior e de maior qualidade. Então, estou dizendo que a apis melífera não seja importante, ela é super importante aqui no Brasil e em outros lugares, e elas não devem ser desconsideradas do sistema, mas elas têm que ser, sim, integradas, os insetos selvagens devem ser, sim, integrados às práticas agrícolas, para que haja um aumento no rendimento das culturas em nível global. Mas, falando do Brasil, em um lindo estudo que a Cris Giannini fez em 2015 com seus colaboradores, e foi um dos mais, um dos pioneiros, depois tiveram outros, mas que também produziram resultados semelhantes, é de que das 141 culturas agrícolas que foram analisadas aqui no Brasil, 85 dependem dependem de polinizadores. Dependem ou exclusivamente ou em menor taxa, mas dependem de alguma maneira, elas se beneficiam de alguma maneira da atividade daquele polinizador. Essas culturas que dependem em algum grau ou superviciam em algum grau da atividade de polinizadores, rendem ao Brasil uma receita de 45 bilhões de dólares por ano. Entre essas culturas, temos o pêssego, a goiaba, até a soja, e aqui vocês podem ver no eixo X o valor econômico do serviço de polinização multiplicado por 10 a sexta, então por milhão. E os polinizadores, então, desses 45 bilhões, eles são responsáveis por 30% do rendimento agrícola anual brasileiro, ou seja, 12 bilhões de reais, de dólares, desculpa, por ano do Brasil responsabilidade dos polinizadores e em sua grande maioria das abelhas. Então, aqui a soja conta com esse tanto do valor econômico por conta da extensão da cultura da soja no território brasileiro, seguido pelo café, desculpa, pelo tomate, pelo algodão, pelo cacau, até chegar aqui no pêssego. Então, essa ordem de grandeza aqui também está muito relacionada tanto à dependência do polinizador, mas também à extensão da área cultivada. No Brasil, até ontem, quando eu consultei um catálogo mundial, nós temos conhecidas cerca de 1905 espécies de abelhas. Isso é super importante porque, às vezes, as pessoas conhecem ou as abelhas sem ferrão e a apis, principalmente por conta do mel, ou as abelhas sem ferrão, mas a gente tem múltiplas espécies com diferentes características morfológicas, biológicas, a grande maioria de hábitos solitários, como a Fabi falou, e entre todos os insetos polinizadores considerados nesse outro estudo da Tereza Cristina Giannini e seus colaboradores, eles analisaram que das culturas agrícolas que necessitam de polinizadores, ali estavam 250 espécies. Os imenópteros, aqui incluindo as abelhas, perfazem 89%, seguido dos besouros, das mosquinhas e das borboletas e mariposas, mais mariposas aqui nesse caso. E aqui vocês podem ver a porcentagem de todos esses insetos, das famílias dos insetos, sendo que a família api, de onde temos todas as abelhas sem ferrão, as mamangava, as bombas, o xiloco, pai e a apis melífera, são as abelhas mais abundantes e que mais visitam as culturas, seguidas pelas abelhas solitárias da família ralictide, das andrênide e das megachilide. E alguns outros, também temos vespas, temos alguns outros insetos, mas as abelhas são os principais insetos polinizadores no Brasil, com certeza no mundo. Bom, pensando no cenário agrícola brasileiro, em 85, o nosso Brasil tinha esse cenário, mas o mapa é gerado pelo MapBiomes, e depois de 32 anos, a gente vê como a agricultura se expandiu e também outros usos de terra, então tivemos uma perda de cerca de 71 milhões de hectares, isso por atividades agropecuárias, por extrativismo, pela urbanização e tantos outros usos de terra provocados pelo homem. E essa perda, então, essa leva à degradação dos hábitos naturais, à destruição e à fragmentação, causando, então, a mudança na configuração da paisagem, na diversidade desses hábitos e na composição da comunidade. O que isso quer dizer, quando a gente fala em ambientes naturais e depois ambientes agrícolas? Os ambientes naturais, as abelhas e outros polinizadores ou outros insetos benéficos, como os controladores de pragas agrícolas, eles encontram ali nas manchas florestais todos os seus requisitos, lá eles têm os abrigos, têm o seu alimento, têm a possibilidade de reprodução, têm a produção a inimigos naturais, e aqui tem uma área agrícola que pode estar próxima ou pode estar muito distante, e tem uma matriz, essa matriz, então, faz com que pode ser permeável ou não permeável para que esses polinizadores alcancem as áreas agrícolas. Quando existe uma distância muito grande, muito grande da área agrícola com a área florestal, as abelhas precisam voar bastante, porque, afinal, na área agrícola muitas vezes ela encontra os seus alimentos, também uma parte dos seus alimentos, ela tem o alimento na mata, mas nas áreas agrícolas ela também tem o alimento, tem o néctar, tem o pólen, principalmente quando essas lavouras estão floridas e ali tem uma grande quantidade de alimento para elas explorarem. Então, quando elas têm uma área agrícola muito próxima a uma área florestal, uma área florestal muito próxima à agrícola, as abelhas atingem essas áreas, mas quando essa distância é muito maior de um quilômetro, poucas abelhas conseguem chegar aqui, especialmente as abelhas que conseguem chegar numa área agrícola distante são as abelhas que têm um tamanho corporal maior porque elas conseguem voar mais, né, então, considerando que muitas das nossas abelhas têm um tamanho corporal muito diminuto, elas não conseguem viajar essa longa, né, essa longa distância para chegar até as culturas agrícolas e ali polinizar essas culturas. Isso vai de encontro com o que já foi falado algumas, várias vezes, né, então, a distância do hábitat natural é altamente relacionada à taxa de visitas das abelhas, então, quanto mais próximo eu tenho um hábitat natural à minha lavoura, maior é a taxa de visitas que a minha lavoura vai ter em relação às abelhas, né, então, maior é o número de abelhas que ali está e maior o número de visitas que essas flores vão receber. Então, quando existe uma distância muito alta, então, a riqueza de insetos selvagens pode cair bastante e nessa meta-análise do Lucas Garibaldi eles encontraram que 34% do número de espécies de insetos selvagens se reduz, há também uma redução na visita de insetos selvagens na lavoura em 27% e, consequentemente, se eu tenho uma riqueza menor de insetos e uma taxa de visitas menor desses insetos nas minhas flores, haverá também uma produção menor de frutos. Eu vou falar de três culturas que a gente tem aqui no estado de São Paulo, que tem alguns estudos e que eu achei interessante apresentar. Esse estudo do café não foi realizado por nós, nós não realizamos, mas foi o grupo do Jean Paul da Hospice de São Paulo, da Ecologia da Hospice de São Paulo e é um lindo estudo em que eles fizeram, eles tinham várias áreas, nove áreas, de dois quilômetros cada área com diferentes composições da paisagem em Minas e em São Paulo e eles verificaram aqui a taxa de frutos por número de flores, ou seja, contaram o número de flores nos ramos e depois quantas dessas flores se tornaram frutos e antes de fazer, fizeram as contagens das flores e ensacaram os ramos e outros ramos eles deixaram expostos aos visitantes florais. Naqueles ensacados anos houve uma taxa de 0,5 e naqueles ramos que estavam expostos aos visitantes florais a taxa de frutificação foi muito maior, ou seja, o café, mesmo sendo uma cultura que o café, o coffee arábica, mesmo sendo uma cultura que não necessita de polinizador, porque ele se beneficia, ele se autopoliniza, mas tendo polinizador e as abelhas ali, tem um incremento, o produtor teve um incremento de 28% das flores que se transformaram em frutos, ou seja, o produtor aqui nesse sistema tem, se as abelhas acessam as flores o café, além da produção natural do próprio café que não precisa dos polinizadores, ele tem um incremento de 28% na sua produção, o que é muito e o que é considerável. Quando se considera só a apis no sistema do café, a abundância de apis, ou seja, o número de indivíduos de apis melífera, esse número está negativamente correlacionado com a taxa de cobertura florestal, ou seja, se eu tiver uma alta cobertura florestal, eu tenho menos apis no meu sistema. Mas olha que interessante, que se nós tivermos um sistema maior taxa de cobertura florestal, eu tenho uma maior diversidade de abelhas nativas, então, a diversidade diversidade aqui é considerada o número de espécies e o número de indivíduos, então, é uma relação super positiva, e eu também vou ter aqui, quanto maior é a cobertura florestal, maior é a riqueza, maior é o número de espécies de abelhas nativas no meu sistema, o que vai de encontro, o que não acontece com a apis, no caso. Mas a apis também, como eu disse, ele é super importante, porque os frutos, conforme o aumento do número de apis, de indivíduos de apis na plantação, há um incremento no número de frutos formados, e a mesma coisa acontece quando a diversidade de abelhas nativas e a riqueza de abelhas nativas aumenta no sistema, aumentando a diversidade, o número de espécies e o número de indivíduos também tem um aumento positivo no número de frutos formados, assim como no número de espécies de abelhas nativas, também tem um aumento nos frutos formados. Aqui eu listei só quantas espécies para cada uma das tribos de abelhas foi encontrada, dá para ver que nos sistemas de café a gente encontra bastante espécie aqui de abelhas em ferrão, um bombo, seratiline, xilocopine, xilocopine é a xilocopa, uma mangava, aquela grande que vai no maracujá também, e algumas outras solitárias, mas é um sistema que tem o café, por conta todo do seu sistema de cultivo e terem manchas de florestas, então ali também as espécies nativas atingem e chegam até o café e polinizam o café. Então os visitantes florais nativos aumentam a frutificação, assim como a APS também, e garantindo então a estabilidade do serviço de polinização para o café. O girassol foi um experimento mais simplesinho que a gente fez aqui mesmo no campus da Exalc, em Piracicaba, na hospedição de Piracicaba, e o girassol às vezes a gente não lembra dele, lembra na hora de tirar a fotografia porque é uma cultura muito bonita, mas o girassol tem uma expressão na indústria brasileira que está cada vez mais em ascendência. O girassol serve como biocombustível, culturas rotativas para a forragem do gado e alimento humano. As sementes do girassol, a gente consome muito óleo de girassol, então tem um valor nutricional muito alto, tem um valor, tem uma alta taxa de vitamina E, de ácidos graxos, incluindo ômega 6 e ômega 9, fitoesteróis que são muito importantes, e em 10 anos nós aumentamos em cerca de, nós quase duplicamos, duplicamos na verdade a produção de sementes, a produção nacional de sementes de girassol. É uma cultura, claro que depende do cultivar, mas que depende muito de polinizador, tem alguns cultivares que dependem 100% de polinizador, mas algumas podem depender em diferentes taxas e 65% de a renda anual, a produção anual de girassol rendeu cerca de 41 milhões de dólares no ano de 2015 e 65% dessa renda, desses 41 milhões é por conta da atividade de polinização animal, especialmente das abelhas. E nesse experimento também super simples que nós fizemos aqui, ensacando as flores, os capítulos de girassol e deixando outros expostos, nós verificamos que em dois anos consecutivos houve um aumento incrível do número do peso dos aqueles, que são os frutinhos do girassol e dentro tem as sementes. Então, no primeiro ano duplicou, chegou a 107%, comparando as flores que eram visitadas, das flores que não eram visitadas e no segundo ano chegou a mais de 80%, ou chegou a 80% o aumento do peso dos aquênios em relação a das flores que foram polinizadas em relação às flores que não tinham sido polinizadas. E mesmo sendo dentro do Daesauque, que está em uma cidade imersa por uma matriz urbana, etc., nós encontramos até que uma alta riqueza de abelhas. Abelhas sem ferrão e abelhas apes, claro, e outras abelhas solitárias e uma bongos também. Então, para um produtor, sabendo disso, que os aquênios aumentam com as visitas às abelhas e que por hectare ele vai ter um aumento de cerca de 90% da sua produção, é de se pensar com carinho sobre a importância das abelhas nos seus sistemas. Além de tudo, há um aumento também na quantidade de óleo. Os aquênios, as sementes, então, tinham maior conteúdo de óleo na sua composição, mas não só em quantidade e também em qualidade. Aqui a gente vê que a vitamina E aumentou consideravelmente, aqui são os componentes da vitamina E, comparando os ensacados quando não teve uma visita das abelhas e dos expostos, quando houve a visita das abelhas, então houve um aumento de 44% só de vitamina E entre os diferentes tratamentos que a gente deu para essas flores e vitamina E é importante como efeito antioxidante, cardioprotetor e também antiinflamatório e houve também aumento nos ácidos graxos, que também são importantes para a alimentação humana. Então, a polinização biótica, especialmente a polinização realizada pelas abelhas no girassol, aumenta não só a quantidade de sementes que a gente já sabia que isso acontecia, mas também a qualidade nutricional dessas sementes e, consequentemente, o valor de mercado para o produtor. E, no último exemplo aqui, que é a laranja, que a gente fez também aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil é o maior produtor de laranja, exportador de suco, 80% da produção nacional está concentrado aqui no nosso estado. Também fizemos esses experimentos simples de ensacar os ramos, contar quantas flores, ensacar os ramos, deixar outros ramos expostos também, contar as flores e ver a taxa de frutificação. E, nessas duas áreas, se vocês lembrarem que eu estava falando sobre a distância de um fragmento florestal até a lavoura, também encontramos o mesmo padrão, quanto mais distante o fragmento florestal, menor vai ser a riqueza de visitantes na minha área de plantio e também vai ser menor a densidade de visitantes na minha área de plantio. Embora todo mundo, a gente tenha a impressão, não sei se é impressão, mas que nas áreas altamente impactadas pela agricultura, a gente não vai encontrar quase nada de abelha, só vai encontrar apes, para mim foi uma grande surpresa, porque a gente encontrou abelha sem ferrão, centridine, chiloc, paixomalopsis, megachilide e alguns outros insetos. Então, essas áreas, mesmo com uma intensidade de atividades agrícolas, elas ali também têm alguns fragmentos próximos, e esses fragmentos estão comportando uma quantidade ou uma riqueza de abelhas importante, e essas abelhas estão acessando os pomares de laranja e polinizando essas flores. Então, esse foi um resultado que nós encontramos, que a proporção de frutos formados, então, considerando o número de flores e depois o número de frutos formados, ela duplica quando as abelhas estão presentes nos pomares. E esse número é bem considerável, porque a laranja, assim como o café, também não depende de polinizador completamente, mas tendo o polinizador, o polinizador vai, ou as abelhas, principalmente, essa produção vai ser considerável, o aumento de produção vai ser considerável em relação àqueles sistemas que as abelhas estão ausentes. Mas não só na produtividade, as abelhas também aumentam alguns dos componentes do suco da laranja, e nesse caso aqui de nitrogênio. Então, o nitrogênio, né, componente de, é composto, é um componente de aminoácidos e também de proteínas, então, as abelhas aqui, como vocês podem ver, elas são super importantes na produção de nitrogênio e também aqui no tipo de potássio, elas contribuem um pouco, e sódio também, um pouquinho mais de açúcar. E vitamina C, infelizmente, não, mas em outros componentes do suco de laranja, esses componentes são encontrados em maior quantidade quando as abelhas polinizam as flores da laranja. Então, eu só vou falar rapidinho sobre ameaças às abelhas, que a gente, né, aqui falei sobre desmatamento, mas a gente tem várias outras ameaças, existências monoculturas, as doenças e parasitas, que muitas vezes a gente não considera, a introdução de espécies, e essa introdução de espécies, então, vai causar também competição por recursos, mas vai trazer as doenças e os parasitas, o uso indiscriminado do agrotóxico, que o Rodrigo falou pra gente agora há pouco, e as mudanças climáticas têm que ser consideradas. Muitas pessoas apontam uma ou outra causa, mas a gente não pode esquecer que são causas múltiplas e elas estão interconectadas, né. O aquecimento global está aqui, a gente, né, já está sentindo isso na pele, e projeção pra daqui 30 anos, independente de ser a melhor projeção ou a pior projeção de aumento de 2,6 graus ou 4,8 graus pra 30 anos, vai ser impactante também pra nossa receita nacional. Nesse outro estudo da Tereza Cristina e dos seus colaboradores, eles viram que eles analisaram 95 espécies de polinizadores de 13 culturas e 4.975 municípios. Aqui vocês podem ver uma gradação de cores, né, em que nos tons mais verdes é a probabilidade de ocorrência de polinizadores, enquanto nos tons bem avermelhados é onde a gente vai ter o déficit, né, vai ter uma diminuição considerada até 100% dos polinizadores nessas áreas. Então, as mudanças pra 2050, segundo esses autores, eles dizem que pode ocorrer uma redução de 13% na ocorrência de polinizadores no Brasil. 90% dos municípios vão sofrer perdas de espécies e isso afetará muito o nosso PIB, dependendo do município que é altamente dependente da agricultura, pode ser até 90% do seu PIB, né, especialmente quem vai sofrer esses municípios com PIB mais baixo e que são lugares que dependem muito de agricultura. aqui é só pra vocês verem alguns dos cultivos que vão sofrer que foram analisados, né, então, por exemplo, aqui o caqui vai causar 2% de perda de produção, mas o girassol vai chegar a 100%, tomate vai chegar a uma redução de 25%, a gente, falando de desmatamento e falando de todas as pressões antrópicas humanas, né, que nós estamos causando no ambiente, a gente também tem que estar pensar em medidas pra aliviar um pouco essa pressão que daqui a pouco vai chegar. E, assim como o Rodrigo falou sobre abelhas como indicadoras e pensando sobre essa proposta, né, agora a gente, a Marcela Barbosa, nós publicamos em 2000, agora esse ano, utilizando a jatai, que é uma abelha que tá no Brasil todo e que todo mundo conhece, que faz um camudinho de cera, ela é linda, é uma abelha assim, ferrão, muito criada também por conta do mel, a Marcela e os colaboradores dela, né, percorreram, selecionaram oito paisagens, cada paisagem tem uma história, né, de uso de terra, então aqui vocês podem ver os mais avermelhados, são áreas urbanizadas, aqui são áreas mais intactas, né, com maior cobertura florestal, e a Marcela detectou, principalmente a Marcela e a Maria Fernanda, que quanto maior a heterogeneidade, ou seja, quanto maior a composição daquela paisagem, mas em relação a uso de terra, então com vários usos de terra, maiores são os níveis de mercúrio, de cádimo, de zinco, de cromo, que são encontrados no corpo das abelhas, então as abelhas também estão, né, de alguma forma, quando elas visitam as flores, quando elas exploram algum recurso, esses, e também por conta do ar, quando elas estão voando, então elas estão, esses metais, alguns metais pesados, metalóides, estão, são encontrados no corpo das abelhas, mas o mais interessante também nesse trabalho que a Marcela fez, é que a cobertura florestal, quanto maior é a cobertura florestal, menor é o nível desses metais no corpo dessa abelha tão importante para o Brasil que é a jataí, então a concentração diminui, tem uma relação negativa, então conforme aumenta a taxa de cobertura florestal, de mata nativa, menor vai ser a concentração desses metais no corpo das abelhas, então a floresta de alguma forma deve servir como um buffer dessas contaminações, e aqui ela fez, eles fizeram umas análises, nós fizemos as análises e vimos que as áreas degradadas, principalmente as estradas, as áreas urbanas, os pastos e os solos nus e as áreas degradadas que são os mais responsáveis entre outros tipos de, comparando com outros tipos de uso de terra, mas esses cinco são os principais, muito entre aspas culpados para que a gente encontre alta os níveis de vários desses metais pesados ou metalóides, etc. Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer que, bom, os polinizadores são importantes para a vida humana, para a vida animal, para a biodiversidade, né? A gente fala em valores econômicos, porque assim muitas pessoas entendem e valorizam, as abelhas, os polinizadores são muito importantes economicamente para os cultivos e jardins, também para a forragem, porque polinizam forragem que é necessária para o gado, abelhas, né? Como as abelhas sem ferrão e a apis são importantes por conta do mel, né? Mas as abelhas têm um valor inestimável, né? Os polinizadores têm um valor inestimável por conta da polinização de plantas silvestres e essas plantas silvestres que mantêm a biodiversidade, né? No seu sentido muito mais amplo, um valor muito mais amplo do que o valor econômico e essas plantas silvestres que são polinizadas pelas abelhas provém também ou suportam outros serviços ecossistêmicos, né? Que é o controle biológico, a fertilidade do solo, a purificação da água e as paisagens que também têm um valor muito mais amplo. Eu gosto muito desse pôster, né? Que foi feito por uma das iniciativas da América do Norte que fala que o nosso futuro voa nas asas dos polinizadores e a recompensa das abelhas, mostrando que são todas as recompensas o nosso alimento, mas a biodiversidade como um todo. Gostaria muito de agradecer pelo convite da Fundação Florestal, do governo de São Paulo, a Universidade, né? A Exalc, onde eu realizo os meus trabalhos, a todos os meus colaboradores desses trabalhos que eu mostrei, tem outros aqui que também não estão, mas que são igualmente importantes a todos os órgãos de fomento, as associações e também as empresas que ajudam nesses trabalhos todos e eu agradeço muito pela atenção de todos. Obrigada. Obrigada, Denise, pela sua super informativa palestra, foi muito bacana te ouvir com tantas informações aí contribuindo conosco. A gente, então, né, acho que vale trazer informação que essas falas, essas palestras vão ficar gravadas no Facebook da Fundação, no, desculpa, no YouTube da Fundação, tem algumas pessoas nos assistindo por lá, então, divulguem, né, quem achar interessante, a gente vai deixar essas falas, né, lá. Então, a gente agora parte para um outro bloco desse workshop, né, então, Fabi, Denise falaram, né, pessoas que estão próximas, né, trabalhando com a ciência, com a informação, e agora a gente entra na parte do que a Fundação Florestal, né, uma instituição de política pública, tá construindo, né, com base nessas informações que a ciência tanto nos muni, né. Então, eu peço agora, por favor, que a Vanessa Verulhe venha palestrar, por favor, Vanessa. Obrigada, Carol. É, vai ser muito legal compartilhar essas informações do programa Belém Nativas da Fundação com vocês, né, diante de todas as informações que a Fabiana trouxe, a Denise, a importância das áreas naturais, né, para a melhoria dessa polinização, né. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Aproveitando, quem tiver dúvida, pode ir deixando escrito no YouTube, e ao final das falas dos convidados, a gente vai entrar nessas perguntas. E para deixar a Vanessa menos nervosa, então, a Vanessa vai falar sobre o programa de abelhas nativas da Fundação. ela vai fazer uma breve explanação e depois a gente vai conversar, né, alguns gestores, já estão... Algumas iniciativas e vão nos contar o que tem sido feito nas suas unidades. Agora sim, Val. Agora sim, né. Vou apresentar. Desculpa, gente, ela tinha que estar aberta. Então, vou falar rapidamente do programa Abelhas Nativas, como a Carol falou, depois a gente vai passar para vocês, né. Qual é a proposta do programa? buscar informações sobre essas abelhas nativas nas unidades de conservação, a importância, né, de identificar quais espécies existem nas UCs e levar isso por meio da educação ambiental para toda a sociedade, né, que visita a unidade, que conhece a UC, né, por meio de capacitação, a gente pretende trabalhar com todas as categorias de unidade, proteção integral e desustentável, né, para buscar mesmo essa conservação e a disseminação desse conhecimento, né. A proposta é a construção de meliponários nas unidades de proteção integral, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles, né, futuramente o monitoramento de impactos negativos que podem estar acontecendo com essas abelhas, né, na unidade, por meio também desses meliponários, pesquisar, uma pesquisa de médio a longo prazo, né, nos próprios meliponários para ver como andam essas abelhas, né, e também trabalhar com o entorno da UC, as ações que já acontecem em alguns locais e fomentar mesmo a meliponicultura no entorno dessas unidades, né. E a equipe, né, a gente tem uma equipe lá na sede que está planejando, organizando o programa em si, né, e tem a equipe das unidades de conservação que sem a presença dessa equipe não tem como rodar esse programa, né, gestores, monitores, funcionários, então a gente se uniu e para tentar mesmo buscar esse conhecimento. O objetivo, então, como eu falei, principal do programa é contribuir para a construção desse conhecimento acerca dessas abelhas nativas nas UCs, né, a proposta é identificar essas espécies, cada unidade, ela vai inserir ninhos e iscas para ver o que tem lá na sua área e com essas abelhas construir esse meliponário educativo, né, depois eu vou falar um pouquinho do cadastro e tal rapidamente, aí tem a implantação dos meliponários, né, e com isso você vai estar fomentando um conhecimento, né, e produzindo também coletivamente um material educativo, né, para disseminação mesmo desse conhecimento. A investigação desses agrotóxicos ou outros impactos que afetam as abelhas, né, e a capacitação. Os meliponários educativos, primeiro, toda a isca inserida, ela tem que ser cadastrada no GFAO, então tem algumas unidades que já estão realizando esse cadastro e já inserindo esses ninhos e iscas, né, para iniciar um levantamento preliminar do que tem ali pela área, né. O meliponário, ele vai ser construído com caixas que são fabricadas pela Floresta de Manduri, então a gente vai ter caixas didáticas mesmo para pensar em ações educativas e a proposta é que seja um pouco em formato de cavalete para possibilitar mesmo um trânsito do visitante, então essa é uma outra fase, inicialmente agora a gente está com cadastro e inserção desses ninhos iscas nas UCs. A capacitação, a gente está promovendo, pensa em promover capacitação para os funcionários das unidades, para o pessoal do entorno, falando um pouquinho da importância dessas abelhas, né, o que está aparecendo nas UCs, a gente já formou um grupo para a elaboração um pouco desses conteúdos educativos, né, o que a gente vai falar das abelhas, quem são as abelhas nativas, geralmente quando a gente fala de abelha é mais voltada, a pessoa lembra de cara da Apis, né, e às vezes de repente você olha uma abelha nativa e nem acha que é uma abelha, então trabalhar mesmo com essa informação importante das abelhas nativas e pensar no que pode ser produzido, né, de uma forma mais reflexiva, crítica mesmo para a proteção dessas espécies. A pesquisa, a gente está pensando após a construção desses meliponários, né, entendendo as abelhas como bioindicadores e que elas não ficam só na unidade de conservação, né, tentar monitorar o que pode estar acontecendo com essas espécies, né, então tem uma parceria com, se tiver morte de colmeia, com a defesa agropecuária, que eles avaliam, né, o que matou a colmeia e uma pesquisa mais de média a longo prazo para ver o que está acontecendo com a abelha-viva no meliponário, né, a gente está fechando com o Instituto Biológico, né, para tentar entender mesmo o que pode estar acontecendo com essas abelhas. E é isso, acho que eu abordei um pouco de todos os nossos objetivos, eu agradeço, todas as fotos são da APA do Carmo, do Gustavo e das suas colmeias, então são abelhas das unidades de conservação, e aqui estão nossos contatos, qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente lá na fundação. É isso, pessoal. Obrigada, Vanessa. Estão dando sequência, vou chamar a Andressa Almeida da FEENA para vir nos contar o que vocês andam fazendo na FEENA e a do Abelha-se. Olá, pessoal, boa tarde, vou compartilhar aqui a apresentação para contar um pouquinho o que temos feito. Pessoal, boa tarde, então, prazer estar aqui representando a Floresta Federal de Mundo Naval de Andrade para falar um pouquinho sobre o Jardim da Baronesa para as abelhas nativas. são monitora ambiental, mestre em agricultura e ambiente. A nossa floresta, ela está localizada na região, no interior de São Paulo, no município de Rio Claro. Então, assim, o mato, ele diz exatamente essa compressão que tem a nossa floresta. Então, de um lado, nós temos a malha urbana, o município, e todo ao redor dele a plantação agrícola, principalmente aqui na região, a produção de cana-de-açúcar. Então, assim, é uma área verde, mas tem todos os problemas e os agravantes com a... acaba sendo espremida diante dos problemas que acabam gerando. A floresta, ela atende em torno de 100 mil visitantes por ano, então tem um fluxo de visitante e eles acabam optando pela área de uso público, que é onde tem os maiores atrativos. Então, ali, o visitante, ele acessa a vila principal, o centro de visitante, centro de convivência, as trilhas, as mais conhecidas, que é a trilha da saúde e a trilha dos nove, o Museu do Eucalipto, que ele é o único da América Latina, foi inaugurado em 1916, o Açude, o Jardim das Palmeiras, que nós também temos a maior palmeira da espécie localizada ali, o Solar Navarro de Andrade, o Sobrado Amarelo, que também foi um... é um cavarão, onde hospedou ali os colonos na época dos barões. Tem o auditório para eventos e o Solar, que fica ali bem próximo ao Jardim da Baronesa. Então, assim, ele está... a área onde concentra as espécies de abelhas nativas, ela está bem localizada na área de uso público e cercada pelos atrativos. Para a gente entender um pouquinho onde que as abelhas estão e por que que tem esse nome Jardim da Baronesa, se ele é um jardim que, especialmente para abelhas nativas, é um jardim que representa o serviço ecossistêmico para as abelhas, a gente precisa entender um pouquinho o porquê desse nome, Segunda Baronesa de Piracicaba, por que que leva esse nome? O jardim, então, ele foi elaborado na época dos barões de Piracicaba. Então, acredita-se que o primeiro barão acessou as serras, fez as fazendas de café, que eram três glevas, a partir do ano de 1820. E aí, o primeiro barão passou a condecoração para o filho, o segundo barão de Piracicaba, e o segundo barão, que foi o Rafael, ele, então, casou-se por duas vezes, nessa segunda vez, foi, então, com a Maria Joaquina. Então, a Maria Joaquina, ela era filha do Responde de Rio Claro, e ela também foi condecorada com esse termo, Segunda Baronesa de Piracicaba. E diz a nossa história, pelos registros levantados, que ela, então, passava-se horas ao lado da casa, num jardim, onde havia muitos recursos florestais, com muitas roseiras, um lugar muito colorido, e ela ficava ali fazendo seus bordados. Então, tem toda essa história, que levantamos nesse resgate histórico, e o tempo foi passando, as administrações foram assumindo o espaço, depois veio o Edmundo Navarro de Andrade, o mentor dos plantios de eucalipto, depois veio a FEPASA, na década de 70, e em 2000, as terras foram passadas para o Estado. E, através disso, daí, a Fundação Florestal, a detentora da Floresta Hoje, a instituição representante, e, quando foi em 2019, a empresa Bayer, a empresa CIS, através da Cláudia, da Cláudia Inês, e o professor Malacina da Uneste, procurou, então, a unidade, a fim de montar, né, um meliponário, como ser um centro de educação ambiental. E, pensando, né, na possibilidade, aonde instalar, surgiu, então, a ideia do Jardim da Baronesa, né, e fazer essa recuperação, essa revitalização. Então, o jardim, né, com todo esse resgate, também lembramos a riqueza dele, porque ele foi elaborado, na época dos Barões, com estilo francês, né, então, ele foi inspirado nos Jardins de Versalhes, e ele tem, né, essa arquitetura em método de espelhamento. Então, aí, já demonstrava essa riqueza. Para fazer a revitalização, além da empresa CIS, e da Uneste, e da Bayer, envolveram-se, também, muitos parceiros, para a gente conseguir chegar nessa, nessa revitalização final. Então, tem uma imagem, né, essa aqui é uma imagem da década de 90, e o após, né, que é o que nós temos no Jardim atualmente. O Jardim da Baronesa, ele foi inaugurado, né, depois dessa revitalização, em 16 de março de 2020, mas, infelizmente, uma semana depois, a unidade precisou fechar, devido ao agravamento da pandemia, então, muitos visitantes ainda não conseguiram estar no local e contemplar. A unidade agora fez, né, a reabertura, está em processo de gradativa, de reabertura, então, assim, a gente já tem feito a divulgação para o pessoal ir lá conhecer. Então, de terça a domingo, já vou aproveitar, das 7 às 16, tá? Quem tiver a curiosidade, quiser dar uma passada lá. O Jardim, em si, ele possui etapas, né, são sessões que ele foi construído, e no final, ele tem toda essa, essa contemplação para o visitante. quando é chegada no Jardim, ele se depara, no visitante, ele se depara com o memorial do Jardim. Então, toda essa parte histórica, esse levantamento, fizemos, então, na entrada. Então, o visitante, ele tem a oportunidade de, através da leitura do memorial, conhecer um pouquinho quem foi a baronesa, o que aconteceu ali, por que ganhou esse nome, e o que é hoje esse jardim. Peguei o meliponário, né, então, formado pelas caixas de madeira tratada, cada uma dessas representa uma espécie diferente de abelhas nativas, e dentro delas, né, na imagem abaixo dá para a gente conferir, são gomos de bambu. Então, ali também é feito os ninhos, né, de cada espécie. Cada recurso floral foi escolhido de uma forma bem estratégica, assim mesmo de conciliar, né, a dieta das abelhas nativas com os recursos que elas iriam precisar para se manter ali, né, é como se fosse o chamariz e até mesmo dar essa manutenção para as abelhas nativas ficarem ali. Lembrando que a gente está dentro de uma unidade de conservação, dentro de uma floresta, então, assim, além delas visitarem, né, os recursos florais ali agora, presentes no jardim, elas também visitam outras espécies dentro, né, da floresta, né. Além disso, né, de você apreciar as flores e as abelhas ali presentes, também tem um espaço para contemplação, então é um momento para o visitante se desconectar um pouco também da realidade, do cotidiano, do dia a dia, daquela correria, e passar alguns momentos ali, num momento de reflexão, em observação. Então, ali tem bancos, né, que tem o pergolado e o domo geodésico, que ele segue também essa linha, né, de se desconectar um pouquinho da correria. O domo, ele é uma estrutura já utilizada em outras partes do mundo, né, principalmente para essa questão de meditação, a floresta, ela é um, querendo ou não, um atrativo para os grupos de meditação, de yoga, então esse espaço, ele foi pensado estrategicamente para isso mesmo, né, um espaço que conecta as energias ali do meio, né, do meio ambiente. Tem os bancos e o próprio piso ali também, cada espaço ali dele foi pensado com muito carinho, até porque, o piso dele também reflete as comeias das abelhas, então tudo ali tem um objetivo. Alguns moradores do nosso jardim, né, então quando a gente vê as imagens, assim, a gente se encanta, cada hora que a gente passa pelo jardim a gente para, né, esquece o que está fazendo e fica ali vendo o movimento delas. E só para fechar agora a minha fala, já faço um convite, amanhã então nós vamos comemorar um ano do nosso Jardim da Baronesa, né, que é o espaço para abelhas nativas, será um evento online, será transmitido aqui pela plataforma da Fundação Florestal, pelo canal do YouTube, dia 20 de maio, amanhã, às 15 horas. Então ali também vai ser uma oportunidade para o pessoal conhecer um pouco mais das pesquisas, o monitoramento que foi feito, tem aí um lançamento, né, surpreendente de um e-book, um material, não posso dar muitos detalhes, mas é o lançamento de um material bem dinâmico, participativo, o pessoal vai gostar, então espero vocês amanhã, nesse mesmo momento, para essa participação. E é isso, obrigada, se tiver alguma dúvida, depois a gente volta para conversar mais. Obrigada, Andressa, então, reforçando o convite, tem algumas pessoas no YouTube, dá para ver um pessoal bem interessado nas abelhas, então, reforçando o convite, quem quiser poder participar, já sabemos que tem algumas perguntas, até ao final da fala dos convidados, a gente vai entrar nelas, e só uma breve fala minha, é que tudo que a gente está mostrando aqui, acho que desde, do trabalho da Denise Alves, da Fabi Pioquer, e aqui dos gestores, é que tem muito trabalho envolvido, tem muitos parceiros, colaboradores, então, é muito bom a gente ver aqui na Fundação Florestal, o que está sendo concretizado dentro das unidades de conservação, parabéns a todos os envolvidos, e também aos demais gestores que vão falar, então, agora eu convido o Gustavo Alexandre, que vai falar sobre as iniciativas da APA do CAR. Olá, boa tarde a todos e todas, agradeço o convite, vou compartilhar aqui a apresentação, o Guilherme também, que me apoia lá, ele é biólogo, ele é especialista em abelhas nativas, ele também vai comentar um pouco lá do projeto, a gente está junto, começou tudo ali, eu, ele, a Fabi Pioquer, a Fabiana que está aqui, a gente vê que vai crescendo, ganhando frutos, estou feliz, deixa eu ver aqui só, apareceu, está aparecendo? Está sim. Deixa eu só ver aqui, agora foi, então vamos lá, então o programa Abelhas Nativas é a APA do CARM, esse é um desenho que uma ex-técnica da fundação, que hoje está no Ibama, ela fez para mim, ela representa muito isso, o programa na APA, que a preguiça é o símbolo da APA do CARM, e as abelhas que tem lá, então ela fez esse desenho que integra o símbolo com o programa, e aqui, e aqui a anfitriã mesmo, o original, nos convida a conhecer aqui a APA. Bom, aqui, isso aqui é a mancha urbana, aqui em São Paulo, então só para a gente ter ideia, onde a APA do CARM está localizada dentro da região metropolitana de São Paulo, olhando assim, você só vê cinza, você vê que tem, há poucos fragmentos ali de mata, e quando você dá um zoom, você vai circundo, você vê a APA do CARM ali na Zona Leste, então a APA do CARM é o maior fragmento de mata atlântica da Zona Leste de São Paulo, se você olhar ali mais para cima no mapa, você vê que ali, há outras regiões ali, de São Miguel Paulista, Hermelino Matarazzo, já não tem mais nada de mata, você vai achar um fragmento lá em cima, onde é a APA da Varja do Rio Tietê, onde tem o Parque Ecológico do Tietê, e aí chegando mais perto, essa é a APA do CARM, ela está localizada no bairro de Itaquera, que é aqui a Zona Leste de São Paulo, ali perto do estádio do Corinthians, então ela é esse fragmento, é essa ilha de biodiversidade dentro ali do distrito, do bairro de Itaquera. Aqui agora a gente dá mais uma separada aqui na divisão dentro da APA, aqui para vocês entenderem, acho que dá para ver o meu cursor, então a APA do CARM é tudo isso aqui, ela tem o Parque do Carmo, aqui esse verde clarinho, que é um parque urbano, o terceiro maior parque de São Paulo, e ele é um parque como fosse o Parque do Ibirapuera. Tem aqui essa parte, esse verde, é o Parque Natural Municipal Fazenda do CARM, então a APA é uma unidade de conservação de uso sustentável, e dentro tem esse Parque Natural Municipal, que é uma unidade de conservação de proteção integral, só que ela é municipal, mas ela tem a mesma restrição como o Parque da Cantareira, o Parque do Jaraguá, enfim. E aí a gente tem aqui o antigo aterro de São Mateus, aterro sanitário, que aqui houve uma luta muito bonita nos anos 80 para fechar esse aterro, e as pessoas que se uniram para fechar esse aterro fizeram toda a correria para que fosse criada uma área protegida nessa região, e lutaram para a criação da APA do CARM. Aqui em amarelinho, no meio, a gente tem uma unidade do Sesc, aqui que fica o Sesc Taquera, quem já foi ali sabe como é que é, como é bonito, é um dos Sescs mais bonitos que tem. Nós temos aqui no canto uma unidade da Unifesp, então tem uma universidade federal dentro da APA, e temos um bairro aqui também, que é o bairro da Grava do Peixe. Tudo isso aqui coexiste ali, a gente fala, e o levantamento foi feito dentro dessa área. Agora, para falar do levantamento, eu convido o Guilherme, que é aquele que me apoiou lá, e ele vai explicar um pouco mais sobre como foi ali o levantamento na APA, o que foi levantado e o que a gente tem feito. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Eu sou o Guilherme, sou graduado em Biologia pela U9, sou especialista em animais de interesse em saúde pelo Instituto Butantan, onde eu fiz o levantamento de abelhas nativas, foram aproximadamente mais de 100 ninhos. Há quatro anos eu crio, estudo e monitoro algumas abelhas em alguns locais de São Paulo, um deles é o Parque do Carmo, que é próximo aqui da minha casa, foi onde eu conheci o Gustavo, e a gente teve essa ideia de fazer o levantamento lá na APA. E a gente encontrou essas dez espécies aí por enquanto. A Tua Fabi também ajudou a gente, alguns outros estagiários também na época, mas agora saíram. Jatai, Jatai da Terra, Iraí, Mirim Droriana, Mirim Preguiça, Boca de Sapo, Feiticeira, Guiruçu, Guirá e Arapuá. Pode passar o slide. Aqui foi as trilhas que a gente realizou para fazer o levantamento, as buscas ativas por ninhos. Pode passar. Essa também mais uma trilha e isso tudo foi dentro do Parque Urbano, que o Gustavo mencionou anteriormente naquela área mais verde-clara. Outra trilha que a gente realizou lá e essa já é na parte da APA, que é a Fazenda do Carmo. Também é uma trilha que a gente realizou lá e encontrou alguns ninhos. Aí é uma imagem dos ninhos que a gente está registrando, mas já está aí. Essa é no Sesc, é uma parte da construção, se não me engano, no banheiro, a gente encontrou também, é lá na parte onde tem essa instalação elétrica. Caixa de luz. Isso, uma caixa de luz. Isso também é no Sesc, é uma placa, próximo da área da piscina, também tem um ninho atrás dela, na parede. Essa é uma jataí da terra, ela faz o ninho delas no solo, então a gente encontra lá do Sesc também, próxima a uma raiz de uma árvore. Esse pequeno canudinho que elas fazem aqui na terra são bem discretos, são bem difíceis de achar, mas a gente já está com o olho meio treinado, não é, Gustavo? Sim. Essa daí já é uma que está também no Sesc, é uma jataí da terra também, bem pequena a entrada, próxima de uma construção. Essa é uma iraí, ela também, essa daqui não faz nenhum chão, essa daqui já faz ninho em árvores e em construções também. Outro ninho de iraí, essa daqui já é no parque urbano também, se não me engano, aqui é uma abelha pousada na folha, ela tem essa característica, os olhos verdes e as antenas alaranjadas, então a gente conseguiu ir identificando elas por essa morfologia das abelhas e também pela entrada dos ninhos, tem algumas características de comportamento também e tudo mais. Esse é um ninho de Arapuá, são dois, um que a gente encontrou no alto de uma árvore e outro bem próximo à água aí, essa é uma abelha bem conhecida, que é bastante encontrada em áreas urbanizadas, aquela famosa que enrosca no cabelo da gente e tudo mais. Aí ela tem esse comportamento de roer a base floral, como a Fabi tinha falado antes, ela não faz uma polinização ativa, ela apenas pilha ali o recurso da flor, acessa o néctar por baixo e não acaba pegando o pólen, então ela faz isso mais com flores exóticas mesmo, o pessoal culpa disso que ela não é uma boa polinizadora, mas muito pelo contrário, uma abelha ótima para polinização de espécies nativas silvestres, elas fazem mais esses furos em espécies exóticas porque são flores que não têm o formato adequado para ela, por isso que ela tem esse comportamento de furar a base dos botões florais. Aqui é uma equipe, é o pessoal da Jataí Elétrica, é o Henrique, esse rapaz aí, teve um resgate com a eletropaula de uma poda de uma árvore e onde caiu, onde eles cortaram esse ninho de Arapuá o Galho onde ela estava instalada e edificada e aí conversaram com o Gustavo para levar o ninho delas lá para o parque, a gente conversou, conseguiu fazer o transporte, a gente recebeu e instalou lá esse ninho em uma forquilha de eucalipto, elas estão bem lá agora. Aí é uma outra espécie, a boca de sapo, ela faz ninhos bastante assim em locais que tem bromélias ou orquídeas e também em beiras de construção porque é uma abelha que gosta de umidade, então elas gostam das raízes das plantas, é uma espécie bem defensiva também, ela tem essa característica da entrada do ninho dela que parece uma boca aberta de uma boca de sapo, então por isso ela tem essa imagem aqui da direita é uma caixa de feira que foi um resgate que eu fiz sozinho lá no parque, teve uma poda de uma árvore que caiu, uma árvore que caiu devido à chuva e elas estavam próximas ali à via e o pessoal estava incomodando e ela estava correndo risco, então eu fui lá, como é uma abelha que ela não se adapta em caixas fechadas, eu coloquei ela nessa caixa de feira que foi um improviso, eu retirei ela da árvore que estava caída, coloquei dentro dessa caixa de feira e elas refizeram todo o ninho dentro da caixa de feira, estão bem lá hoje também, se recuperaram muito bem. Aqui ela fazendo a polinização, essa foto já é na APA, aqui ela coletou no recurso, essa é uma espécie também que faz ninho em chão, aguirossu, chuarzeana SP, é uma abelha que é bem rara, bem difícil de ser encontrada, quando a gente encontrou lá no parque urbano a gente ficou bem feliz, encontramos dois ninhos se não me engano por enquanto delas lá. Essa já é a guirá, mambuca, já entregou na mambuca, ela tem uma característica de ter um cheiro leve de limão, e é uma abelha muito dócil, muito mansa, ela faz ninho no solo também, ela tem um porte um pouco maior e uma abelha muito bonita, a gente encontrou também lá no parque urbano. A feiticeira, que é uma abelha também de solo, faz ninho também no chão, ela tem esse nome interessante aí porque devido a algumas flores e algumas plantas que elas colectam o néctar, que elas fazem o mel, dizem que tem propriedades alucinógenas, então o pessoal colocou esse nome aí, característico dela, também é uma espécie muito mansa, muito calma, a gente se aproxima e elas não, ao contrário de algumas espécies que enrolam, elas já se escondem, elas são bem massas, elas têm esse ninho bem bonito no chão, elas fazem uma ornamentação muito legal, com resina na entrada do ninho, e tem essa foto bem legal, a característica dela tem no olho dela, na cabecinha dela, tem umas manchas esbranquiçadas próximas aos olhos, e esse comportamento bem dócil, ela entrega, então a gente foi identificando por algumas características de ninho, comportamento, coloração das abelhas. Essa é a mirin hidroriana, ela é bem famosa, ela é bem conhecida, é uma das abelhas mais encontradas em áreas urbanizadas também, devido ao tamanho reduzido, elas se adaptaram muito bem a edificar em paredes, construções, e ela tem essa característica interessante de ter duas entradas, geralmente elas têm duas entradas no ninho, essa principal de baixo, que elas ficam com esse, onde elas trabalham, o fluxo de entradas e saídas de abelhas com os recursos, e esse pequeno é a outra entrada aqui, esse pequeno orifício em cima, onde fica uma abelha vigiando, uma guarda, então é uma característica de identificação delas. Outros dois ninhos aqui também, esse também está bem característico, elas têm também como se fosse uma linguinha, uma dobrinha para baixo na entrada principal, uma abelha pequena, mas que tem uma entrada bem característica da espécie dela. Aqui já é uma mirim preguiça, ela tem a característica de ter uma entrada bem pequena e com uma cor de cera bem esbranquiçada na entrada, e é uma rendinha branca. Elas são acinzentadas, são um pouco menores, é a segunda menor espécie, se eu não me engano, das abelhas sociais que existem, elas são minúsculas. É um paridão que a gente tirou essa foto, perto do viveiro, tinha 17 ninhos só nessa parede, é um ninho que é feito com, é uma parede feita com pedras, umas pedras bem ornamentais, e bate bastante sol, e é uma característica delas, elas gostam de locais, elas não gostam de lugares escuros e sombreados, elas gostam de locais onde tem essa incidência solar, então isso aquece o ninho delas. Pode ver aqui nessa foto, pode voltar um pouquinho, Gustavo, por favor. Essa cera delas bem branca, bem branca a cera, e toda rendada, uma cera cheia de furinhos, e essa cara delas, esse corpo delas todo acinzentado, isso é uma característica legal para identificar a espécie, mirim preguês. Olha o tamanho aí, a comparação com o dedo do Gustavo, com a entrada e a abelha, elas são realmente minúsculas. Aí é o meliponari do viveiro, Arthur Etzel, que é um parque urbano do Carmo, a gente está começando a instalar as caixas de abelhas, essas aí são duas, já está aí, a gente, eu e o Gustavo montou essa prateleira aí, invernizamos as caixinhas, essas caixinhas em parceria com Santander e a Fundação USP, junto com a Fabiana, que ela foi no edital lá atrás e ajudou a gente a conseguir essas caixinhas, e a gente está começando a instalar as primeiras caixas aí no viveiro, e devido à pandemia está dando um atrasinho, mas a gente está correndo atrás e está começando a fazer. Essas aí são as primeiras habitantes do viveiro. Também tem no meliponário algumas espécies exóticas, nativas solitárias, que elas fazem em ninhos individuais, essa aí é uma cortadeira, que ela usa folhas de algumas plantas para fazer o ninho delas, então parece um charutinho o ninho dela, é um monte de folhinha dobrada, ela recorta a folha, leva para o ninho, vai montando uma estrutura, e vai depois depositar os ovinhos delas, não fazem uma colônia, é uma abelha solitária, ela tem um ninho único, ela faz tudo sozinha. E esse daí é o meliponário da APA, da Fazenda do Carmo, também a gente colocou duas de altares por enquanto, a gente fez um sistema diferenciado aí, não de prateleira, mas de estacas individuais, a gente instalou várias estacas lá, junto com o pessoal ajudou a gente do parque, e colocamos as duas primeiras caixas aí. Também tem a parte dos ninhos para abelhas solitárias, instalamos essas duas estruturas aí, tanto o tronco embaixo que tem esses furos, quanto a parte de cima que também foi em parceria com Santander, esse ninho aí, esse hotelzinho. E aí já tem, logo que a gente colocou, rapidamente as abelhas já apareceram, já começaram a fazer os ninhos, essa verde aí, a maior glossa, a abelha das orquídeas, ela já começou a se instalar, fez as primeiras células lá de cria, nas fotos aí vocês podem ver, ela faz algumas células, deposita os ovos, coloca o alimento, e em seguida essas abelhas nascem e vão fazer, ocupar outros ninhos aí na área. Obrigado aí pela parceria da Fundação, do Santander, na USP, aos colaboradores aí, a Fabiana, ao Gustavo, pelo convite, e é isso, espero que a gente consiga mais parceiros limpos aí, parceiros idôneos aí, para a gente continuar esse projeto aí no Parque do Carmo e também na APA do Carmo. Obrigado. Obrigada, Guilherme, obrigada, Gustavo, parabéns pelo trabalho de vocês. Agora eu faço... o convite também. Obrigada. Faço a palavra para a Ana Lúcia Wu, do núcleo do PESM, do Parque Estadual da Serra do Mar, o núcleo Padre Dória. Obrigada, Carol, obrigada a todos, boa tarde. Nosso trabalho maravilhoso do Gustavo, do Guilherme, já na prática, dá um ânimo na gente, é bem bacana mesmo, pretendemos chegar lá. Eu sou a Ana Lúcia Wu, gestora do Parque Dória, vou estar apresentando inicialmente o Parque, e a Gabriela, que é a nossa monitora, que é bióloga, estará apresentando a parte da meliponicultura. Não sei se está aparecendo ou não. Está aparecendo? Está. Então, só a apresentação, o modo. F5. Certo. É o núcleo Padre Dória, do Parque Estadual da Serra do Mar. Nós estamos localizados, nós somos um dos dez núcleos, que pegam toda a extensão do Parque Estadual, estamos aqui na região de Salisópolis, que é perto de Mogi das Cruzes, Beritiba Mirim, e Pareibuna. Apresentando um pouquinho do parque, bem rapidinho, para vocês terem uma noção da localização. É um parque que foi criado em 2000, é um núcleo que foi criado em 2014, ele tem 26.154 hectares, que ele vai desde a Mogi Bertioga, para quem conhece a região, até que o município parte de Pareibuna, ele pega áreas tanto de Pareibuna, Caraguá, Tatuba, São Sebastião, Biritiba Mirim, e Salesópolis, que é bem extenso. E como é um núcleo novo, nós estamos organizando toda a estrutura dele ainda. Até então, ele pertencia aos núcleos, como eu disse, de Caraguá, São Sebastião e Bertioga. E para facilitar a gestão, nós organizamos o núcleo em três partes, que é a base Rio Pardo, que é uma estrada que a gente já conhece, que é conhecida como Estrada da Petrobras, que liga Salesópolis, passando pelo núcleo Padre Dória, indo para Caraguá, Tatuba e São Sebastião, que é a Estrada da Limeira. A base Guardião, que é onde está localizado do nosso miliponário, e a base Casa Grande, que nós temos aqui dentro uma estação, que eu vou estar mostrando para vocês, que é da Sabesp, que é uma área, são áreas sobrepostas com a Sabesp, com a USP, que é a Estação Biológica de Boracéia, que é essa região. Então, é uma região bem rica, opa, bem rica, né? Nós temos aqui a segunda estação mais antiga da Sabesp, ela está fora do parque, mas está no acesso aqui bem próximo da unidade, né? Aqui é a parte da estação, é a segunda estação mais antiga, a primeira fica em Cotia, né? E dentro da área do parque, nós temos esta, a Estação Biológica, desde a década de 50, antes de existir o parque, inclusive nessa região, que é uma área de 20 hectares, mais ou menos, é pequena, mas ela tem um centro de pesquisas muito bom, inclusive, né? Até pelas pesquisas que nós levantamos, a USP, a Gabriela vai estar falando, aqui nós temos uma média de 260 indivíduos, espécies de abelhas levantadas pela EBB, pelos estudos e pesquisas feitas, né? Que em São Paulo tem uma média de 130 no centro, e só aqui na estação, que é dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, que pega toda a região da Mata, tem cerca de 260, segundo levantamentos que nós temos, mas nós temos que fomentar um pouco mais dentro da unidade a pesquisa sobre as meliponas, né? Mas é só para vocês terem uma noção da região e da riqueza que se tem nesse lado oeste do parque, que é o que a gente chama de base de Casa Grande. Essa parte aqui é a parte que fica nas nossas trilhas de uso público, e onde estão também, aqui está localizado o meliponário, o guardião, que é na base do guardião, e aqui é a base capela que nós estamos organizando o meliponário. Aqui nós já temos, a Gabriela vai estar falando sobre a organização, são várias trilhas por onde nós temos detectados vários indivíduos, várias espécies de meliponários, é um uso compartilhado, uso público com as meliponas também. A base capela, como eu falei para vocês, ela fica na cidade do Rio Pardo, é um espaço cultural, religioso e ambiental, é o símbolo do Núcleo Padre Dória, que é essa capela, e aqui também abriga o quilombo de São Lourenço, que são atrativos, vestígios e atrativos antigos, e fica toda a estrada onde nós temos aqui as trilhas do Rio Pardo, do Rio Pardo, do Padre Dória, e o futuro meliponário que nós estamos organizando pelo potencial que tem nessa região. só mostrando os atrativos que se tem da estrada antiga do Padre Dória, a cachoeira, e mostrando a estrada que corta a Serra do Mar ligando o Salesópolis, o Núcleo Padre Dória, ao Núcleo de Caraguatatuba e São Sebastião. Então, é uma serra, é uma estrada muito linda, criada na década de 1832, porém, parte dela foi utilizada pela Petrobras para fazer a sua própria estrada para manutenção das faixas de dutos no percurso, e hoje nós estamos trabalhando para transformá-la numa estrada-parque, e durante o percurso nós utilizamos tanto para passeio como atividades, observando a paisagem da serra, e também com potencial para observação de aves e com as meliponas que a gente pretende estar organizando em alguns pontos estratégicos dessa estrada. essa é a base do Guardião, que está localizada em Salesópolis, e onde nós atendemos, fazemos o receptivo para a maioria das nossas atividades de uso público, inclusive com a comunidade no entorno, e utilizamos essa base, é uma base simples, que ela foi adaptada de acordo com as nossas condições, mas sem trabalhar, sem criar nenhum impacto também ambiental com que se existe ali na região, e ela é próxima tanto dos jardins quanto do meliponário, e é o receptivo para diversas trilhas de fiscalização e de uso público. Esse é um barracão que nós utilizamos para o nosso multiuso, tanto para as aulas teóricas, para o bate-papo, para o café com prosa, para as diversas atividades. As trilhas que partem dela, dessa base, essas são algumas atividades que nós fazemos nessa base, aqui é a comunidade do bairro dos Pintos, é uma comunidade tradicional, onde nós já, a gente já vem organizando os festivais gastronômicos e os plantios de cambuci de frutíferas nativas, e também fazendo os festivais gastronômicos com a comunidade no entorno. são diversas atividades. O que é bacana nesse projeto? É uma comunidade bem próxima do parque, são parceiros da unidade, vocês podem ver que essa plaquinha aqui é uma plaquinha nossa em conjunto com eles, foi uma das atividades foi na sede deles e outras dentro do parque pelo nosso espaço físico, porém, é uma comunidade que gosta da questão, já vem trabalhando e muitos deles têm demonstrado muito interesse nas meliponas, então está sendo um projeto bem casado, tanto dentro da unidade, que nós estamos criando o meliponário pedagógico, inclusive já foi cadastrado, quanto fora também esse fomento, que nós temos aqui pessoas que já possuem meliponário, que não eram cadastrados, que agora, como parque, nós estamos fomentando também e auxiliando no cadastro, mas essa parceria com a comunidade para a gente é muito importante, tanto no auxílio da proteção e fiscalização, nesse envolvimento e esse comprometimento da comunidade com a unidade, e é bacana que nesse evento em si nós fizemos era o Festival do Cambuci, mas nós já lançamos no ano passado, ano retrasado, antes da pandemia, já distribuindo mudas, a Jussara, que é um outro projeto também que a Fundação vem desenvolvendo como meta dela, então está sendo bem interessante esse trabalho, esse casamento entre a unidade e a comunidade do entorno, essa é uma das comunidades, mas nós temos outros parceiros também. Essas são algumas atividades que o Parque desenvolve, que já vem fazendo, com a pandemia nós demos uma parada um pouquinho, mas sem deixar de ter o contato com eles, isso está sendo bem bacana, que é o encontro de produtores, que é o fomento do plantio de frutíferas nativas, com foco no Cambuci e Jussara, a gente faz o plantio na unidade e distribuição de mudas também para a comunidade do entorno, como vocês viram na foto. Nós temos com a comunidade um projeto bem bacana, que também vem num casamento com as melibonas, que é o projeto de ervas medicinais, nós temos pessoas ali que gostam muito, aí a gente procura ativas e trabalhar os canteiros e fomentando também ali no entorno. O que a gente tem feito também é a formação de monitores ambientais autônomos, nós estamos no segundo curso e nesse segundo e outros que são do entorno mesmo imediato do parque para serem nossos monitores. Então, é uma forma também de ter essa integração forte com a comunidade e eles nos auxiliarem nos receptivos. Estamos organizando as trilhas atrativas com a comunidade, entidades locais. O que a gente faz normalmente? É o conhecendo para preservar, abrindo o parque, como eu falei, o parque é novo, de 2014, e quando nós viemos na gestão todos acharam que ia fechar, porque era tido culturalmente como o quintal de todos, mas não, hoje a gente vem abrindo o parque com eles, com esse ano para preservar e envolvendo cada vez mais em projetos, como muitas vezes a gente faz em cada época o café com prosa, que é os resgates históricos e culturais, porque nós temos pessoas ali do entorno que moraram, familiares, antecessores, moraram na área do parque, então é uma forma de trazê-los contando história e resgatando essa questão das ervas, das meliponas, dos jardins, das microorquídeas que vocês vão estar vendo aqui na frente, tá? Então esse café com prosa para a gente foi um, é uma atividade de, do momento da interação e onde surgem várias ideias e envolvimento da comunidade com o parque. A Gabriela está aí presente, eu vou pedir para ela falar sobre o cadastro, nós iniciamos o trabalho do meliponário, guardião, né? Gabriela, você pode falar? Presente, boa tarde a todos, meu nome é Gabriela, eu sou monitora aqui ambiental aqui do NUC Padridória, vou estar comentando um pouquinho sobre o meliponário do guardião, que é um projeto bem recente ainda para a gente, também gatinhando, queria até agradecer ao Gustavo que nos auxiliou muito nesse início, principalmente no processo de documentação, então essas foram as documentações que já foi dito até em reuniões anteriores, que o NUC Padridória ele já conseguiu retirar, acho que pode passar, então todas as questões de antes que a gente iniciou, dando o cadastro pela autorização de manejo em sítio, só que hoje com a nova resolução, hoje a gente já fez o cadastro através do meliponário, então está tudo correto, pode passar, né? Aí é uma imagem do meliponário, do guardião, que fica ali na base, uma das coisas interessantes que foi dito pela Ana é que todos esses projetos, tanto com a comunidade, é que a gente vem no incentivo e justamente a questão de plantio de mudas nativas, o que contribui para a interação das abelhas, aí a gente já tem três caixinhas, essas caixinhas elas foram doadas por monitores ambientais autônomos aqui do núcleo e no caso essas abelhas que estão, elas vieram de resgate, que elas estavam em infraestrutura da base, então a gente teve que fazer um manejo justamente para não alterar ali o enxame, então a gente fez a realocação delas para a caixinha. Pode passar, Ana? Aí então a gente tem duas caixinhas de jatai e uma caixinha da mirim preguiça. Como a gente está iniciando hoje no meliponário, ainda a gente está fazendo monitoramento, fazendo, identificando as áreas onde tem as abelhas, então a gente está saindo para as trilhas, buscando pontos de coordenada, onde tem as colmeias, os enxames, isso já é um trabalho que já estava um pouquinho mais antigo e que agora a gente tem a ideia dependendo das áreas, se for necessário estiver no meio da trilha, como tem uma que está próximo à estrada, então a gente tem que fazer um manejo, aí sim. A gente já começou no processo de instalação de ninho isca também no interior da UC e fica ao lado da base do guardião mesmo, então nas trilhas de acesso ali ao lado a gente já está colocando algumas instalações de ninho isca. Por ninho isca até agora a gente não conseguiu capturar nenhuma. Aí a foto da mirim preguiça da casinha, essa é uma um enxame que está no tronco de uma árvore da jataí, então ela já é antiga e a gente conseguiu colocar essa plaquinha de identificação, está dentro de uma planilha de monitoramento de fala, onde a gente também colocou a parte das abelhas e estamos monitorando todas elas em principal onde está nas filhas, o nosso papel principal aí está sendo a sinalização. Pode passar, Ana? Essa é uma abelha que está próximo à base do guardião onde a gente recebe ali os visitantes que é a abelha feiticeira, inclusive essa foto eu mandei para o Gustavo para ele estar ajudando no processo de identificação da espécie, do enxame e ainda como eu conversei com o Gustavo ainda está para a gente confirmar se é ela mesmo, a gente precisa de fotos melhores e aí ter a confirmação. Mas essas são algumas já que a gente já está no processo de monitoramento. Pode passar? Pode falar do Jair Duz. Pode continuar, Gabi. Uma das questões também que eu acho, né, Ana, que é importante a gente lembrar aqui que no curso, nesse segundo curso que está tendo agora de monitores ambientais autônomos, a gente teve um módulo que foi justamente para falar sobre meliponário, a função dele para justamente ter os monitores que vão estar atuando na base do guardião e nas trilhas de uso público que é justamente por onde passa pelo meliponário, eles estarem capacitados e logicamente colocar aí cada um buscar mais curiosidades sobre as abelhas para estar atuando dentro ali do local onde está o meliponário. Acho que é isso, daí pode falar do jardim. Então, tá, mas nós temos do lado do meliponário, do lado da base, bem próximo o jardim secreto das orquídeas e próximo nós temos também uma caixinha, nós não fotografamos, mas está ali tudo junto, né, e a importância desses jardins que é a coleção de plantas vivas, né, que foram resgatadas e realocadas formando essa coleção botânica, né, que é onde nós temos mais de 100 espécies diferentes e temos mais de 1.500 indivíduos organizados e catalogados, né, esse jardim, ele tem grande importância também para as abelhas, né, devido à interação delas na polinização com uma abelha euglostine, né, que apresenta uma interação do macho com as orquídeas. E é bem bacana esse jardim que quando você entra na trilha bem no começo, né, e são resgates de limpezas de faixa de duto, de linhão, principalmente quando tem muita vitania que cai árvore, então você teria que cortar, fazer a limpeza. Aí nós temos uma equipe de voluntariados que desenvolve esse projeto das orquídeas que acompanha e vai alimentando para servir para pesquisas mesmo. Algumas, e são todas catalogadas, todas de forma simples, né, como toda a nossa estrutura, inclusive o meliponário, são todas com madeiras recicladas, tá, gente? Madeiras doadas, porta de janelas, bem... E é isso, é essa nossa apresentação, né, convidamos agora, nós estamos abrindo o parque também gradativamente, se vocês quiserem nos visitar, conhecer as trilhas, o meliponário, os jardins, né, estamos à disposição, é só entrar em contato pelo site, pelo e-mail que está aqui, que é o pesme.paridore, arroba fflorestal.sp.br, ou entrar em contato mesmo com a unidade, que a gente pode estar orientando, né, e convidar um dia para também podermos recebê-los, tá bom, gente? A princípio é isso, estamos assim, vamos chegar na situação que o Gustavo está, de organização, nós temos várias melipondas, inclusive bastante solitárias, nós estamos identificando e montando as plaquinhas e distribuindo nas trilhas para ficar melhor visualização, mas sem tirá-las também algumas de onde elas estão, tá bom? Obrigada, gente, estamos à disposição. Muito obrigada, meninas, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Gustavo, tá? Obrigada, Carol, desculpa. Imagina. Dando sequência, então, aqui, vou pedir para, por favor, a Mayara Lecrim, nos contar o que tem sido feito no Parque Estadual Basununga, por favor. Mayara. Tá sem o som. Ah, e agora, me ouvem? Todos me ouvem? Sim. Sim. Boa tarde, meu nome é Nayara, eu sou monitora do Parque Estadual Basununga, sou bióloga e mestre em ecologia, eu estou meio que encabeçando o projeto Abelhas Nativas da Fundação Equina Unidade, vou apresentar para vocês um pouquinho do que é o Basununga, bom, esse é o nosso logo, o Parque Estadual Basununga tem o logo principal de um jequitibarrosa, uma espécie ameaçada de extinção de uma espécie da Mata Atlântica, nós estamos localizados aqui no município de Santa Rica do Passa 4, nessa partezinha roxa aqui, nesse ponto do estado de São Paulo, o município tem cerca de 24, 25 mil habitantes, aqui nessa mancha cinza é a área urbana da cidade, do município e em verde aqui é o Parque Estadual Basununga, o parque ele é uma unidade de proteção integral que caracteriza bem o nosso interior paulista, ele é fragmentado, nós somos fragmentados em seis glevas separadas entre si, numa distância aproximadamente de 13 quilômetros de um fragmento de uma ponta até a outra, nós temos dois biomas, dois domínios, então esses cinco fragmentos menores aqui embaixo nós somos de Mata Atlântica, mais especificamente Mata Atlântica do interior, um pouco diferente de uma do litoral do péssimo, o péssimo é úmido o ano todo, inclusive as orquídeas vão muito bem aí, já nós temos uma característica um pouco diferente e a gente tem estações mais bem definidas, então a nossa Mata Atlântica passa por um período de seca bem evidente e nosso maior fragmento aqui é de Cerrado, Cerradão, cada fragmento nosso tem um nome e aí então esse é o nosso nossa unidade. A nossa zona de amortecimento pega dois municípios, pega, predomina Santa Rita, mas pega um pedacinho aqui de Descalvado, nesse limite aqui de Descalvado de Santa Rita é o rio Mojiguassu. A nossa imagem de uso público é essa, de uso público não, perdão, de uso do solo, então nós somos rodeados por monocultura, predomina então aqui na parte da Mata Atlântica a cana de açúcar, aqui nós temos alguns pequenos produtores rurais, mas o predomínio é de cana de açúcar e aqui o nosso entorno do Cerrado é silvicultura de eucalipto. nós temos a rodovia Ayanguera cortando aqui a nossa unidade nós temos os nossos principais atrativos, então nós temos um centro de visitantes onde também a nossa administração nessa gleba aqui que nós chamamos de Capetinga Leste, então nessa gleba aqui nós temos o centro de visitantes no qual além da administração é onde nós recebemos escolas, visitantes esporádicos e onde nós temos uma sala de exposição onde nós temos algumas sementes da vegetação local, animais taxidermizados, algumas características que nós encontramos na unidade como gaiolas atendidas de caçadores então fica tudo aqui no centro na sala de exposição na outra gleba na Capetinga Oeste aqui nós temos um dos nossos principais atrativos que é a maioria da população conhece que é a nossa trilha do Jequitibás no qual nós temos o maior exemplar da espécie do estado de São Paulo que o pessoal chama carinhosamente de patriarca né essa é uma foto aí na qual ele está florido esse exemplar né ele tem cerca de 42 metros de altura maior do que o Cristo Redentor é uma circunferência de aproximadamente 12 metros e 74 mais ou menos precisa de cerca de 12 adultos para abraçá-lo né então esse é o nosso principal atrativo no caso da Mata Atlântica nós temos uma outra trilha também a trilha do Pedregulho não possui Jequitibás visíveis na trilha mas ela é bem usada principalmente para observadores de aves e borboletas outro atrativo que nós temos é é a trilha do Virante que já é lá no Cerrado esse fragmento nosso chama Pé de Gigante porque ele tem um relevo aqui natural que parece uma pegada né eu acabei não colocando uma foto dele ai desculpa aqui gente então esse é o nosso Cerrado né nós temos uma torre de observação de aves né na qual a gente tem essa vista do Cerrado é o nosso maior fragmento né ele tem cerca de 1.200 hectares enquanto os outros tem de 130 200 esse menorzinho que tem 12 hectares apenas é infelizmente a nossa unidade está fechada para visitação não só devido ao Covid mas bem antes disso nós fechamos devido à presença de Tavalis né ou Jalaporkus como alguns conhecem o parque fechou não só por ter essa espécie na região né mas porque essa espécie ela usa os nossos atrativos principais né as nossas trilhas então como é uma espécie que pode apresentar um comportamento agressivo para evitar qualquer risco à população né de algum acidente a gestão e a direção da Fundação Florestal resolveu fechar a unidade né e nós estamos um projeto piloto de controle e monitoramento da espécie no qual o Basununga e a Estação Ecológica de Jatai são as unidades piloto desse projeto não vou me aprofundar muito né que não é o foco mas enfim infelizmente a nossa unidade está fechada para visitação independente disso nós estamos dando andamento nesse projeto de abelhas nativas tanto para a própria preservação dessas espécies mas também para fomento de pesquisa e conhecer a nossa realidade também uma vez que nós somos fragmentados com monocultura que usa agrotóxico são fragmentos pequenos então e nós também temos uma comunidade aqui que trabalha não só com aquicultura mas também com aminoconicultura inclusive a gente tem vários parceiros que já estão em contato com a gente a gente troca bastante figurinha já fizemos inclusive minicursos dentro da unidade para a comunidade com relação às autorizações de acordo com o plano de trabalho que informa que são essa autorização é de 5 anos pensando nisso nós planejamos pedir solicitar nessa autorização a autorização de vários ninhos listas então pensando que em 5 anos a gente pode colocar vários ninhos listas e foi nos orientado que se um ninho listo não for capturado não tiver captura esse não relatório você pode reutilizar essa embalagem mas ele vai contar com uma nova um novo número então pensando nisso a gente chutou um número alto para cada gleba por ano não que vão ser colocados 20 iscas por ano mas pensando nisso a gente chutou alto então a gente pediu uma autorização de 600 ninhos listas então essa é a nossa autorização de 5 anos para 600 ninhos listas nós já fizemos né vários ninhos já com material doado por parceiros aqui que trabalham com meliconicultura também né nós já colocamos assim que saiu a autorização nós colocamos alguns aqui na Capitinga Leste né no entorno do centro de visitantes nós estamos colocando apenas na borda do fragmento para que não seja retirado nenhum chame do interior do fragmento para que não seja retirado mesmo né um grupo que poderia ser instalado dentro da unidade né então na borda o que chega na borda é porque no meio já está meio que lotado né então a gente colocou sempre na borda do fragmento né então esse é um ninho que a gente teve captura esse é um outro as duas são de jatai na verdade são três a gente teve três capturas de abelha jatai alguns alguns ninhos que nós colocamos não tiveram captura né mas acabou sendo invadido por livias elas não entraram dentro da caixa né dentro da garrafa mas elas fizeram esse seu ninho entre o jornal e o saco de lixo não é regra né mas das que nós colocamos apenas as verticais que obtiveram captura as que nós colocamos horizontalmente não foram não tiveram captura de nenhuma espécie e aí como o projeto da fundação prevê né a floresta do alto de maduri vai confeccionar as caixas nós já conseguimos nós já recebemos duas através do Gustavo que inclusive agradeço imensamente por todo o apoio tanto nas autorizações mas na ajuda de todo o processo né então nós já recebemos a caixa de maduri então é de uma forma didática para a educação ambiental então ela tem essa portinha e essa película de acrílico transparente para que o visitante possa ver o interior do ninho e conhecer como é que é o ninho né de uma beira nativa nós já pedimos autorização do meliponário também colocamos algumas possíveis espécies que possam ser capturadas a nossa proposta do meliponário é o arboreto da nossa unidade que fica ao lado do centro de visitantes né que é usado por escolas para conhecer algumas espécies vegetais que ocorrem aqui nos nossos fragmentos então nossa proposta é colocar aqui que é onde a gente tem mais acesso né a gente conta com pouco recurso humano para estar ajudando né então é onde a gente tem mais fiscalização até porque nós ficamos na margem da Inanguera né então acaba tendo alguns cistos nós já temos uma caixinha que nós recebemos de um colaborador nosso né que é o Márcio Antônio a gente conhece ele como Lumin ele nos ajuda muito aqui né ele inclusive foi o palestrante do Lumin Curso que a gente fez aqui uma vez né que nutrou essa caixinha de jatai essa caixinha e essa placa elas podem ser adquiridas nesse site loja das abelhas né uma uma plaquinha bem bonitinha e na nossa unidade os próximos passos são fazer essa transferência né dessas riscas que nós já já capturamos a gente não fez ainda por conta do período né infelizmente agora tem pouco recurso alimentar pra elas então fazer esse manejo iria estressá-las muito né então a gente vai esperar até que tenha recurso pra elas assim que começar né o período de enxameação nós vamos colocar as taxas riscas de todos os fragmentos a gente colocou apenas na cajetinha leste aqui atrás do centro dos visitantes e capacitar nossa equipe né que apesar de já ter feito cursos aqui sempre tá buscando novas capacitações e começar a capacitar o entorno também né além de continuar o monitoramento dos ninhos em campo né a gente já começou a já referenciar e acompanhar alguns ninhos que tem na trilha no arboreto né a gente tem uma mirim no arboreto tem jatai na trilha do do dexibás tem uma que se eu não me engano é tubuna infelizmente eu não consegui tirar foto é mas eu não sei se é eu preciso de auxílio mas a gente tá acompanhando então esses são os nossos próximos passos bom gente é isso que eu tinha pra falar é aqui tá o contato da nossa unidade né o e-mail e o telefone o telefone fica com o gestor Gabriel que infelizmente não pude estar presente é no e-mail também a gente tá sempre acessível eu o gestor ou os outros monitoros o Jackson e a Fernanda e é isso qualquer coisa é só não entrar em contato muito obrigada Nayara parabéns pelo trabalho bom então pelo andar da carruagem eu vou ser bem rápida aqui porque a Denise tem um compromisso ela tá pra sair então Carla vai nos auxiliar nas perguntas se tiver alguma endereçada pra Denise Carla eu peço que já nos traga já que talvez a Denise consiga ficar mais uns minutinhos e a gente né o evento a gente também acho que podemos fixar mais 10 minutos de pergunta então vou pedir pra quem responder que responda bem brevemente porque enfim o evento já era pra ter né encerrado aí mas é muita informação aí pra ser passada né mas se Carlinha puder nos informar Carlinha ou se alguém souber também da pergunta enfim não sei se a Vanessa chegou a ver qual é vamos lá então boa tarde pessoal o José Luiz Ciotola Guimarães fez algumas perguntas sobre a relacionada a pulverização uma delas é a soja é altamente pulverizada por venenos será que a polinização por abelhas é funcional nessa cultura e a outra também referente a isso é a pulverização em área em área de agrotóxico no entorno do parque estadual do Guastonunda acho que sobre a soja foi porque eu falei da polinização da soja né e é realmente é super é super pulverizada mesmo mas a laranja também é super pulverizada e mesmo assim a gente encontra abelhas né mas é independente do manejo ou não daquela daquele daquele plantio abelha sempre é muito bem-vinda para a polinização então soja dependendo do cultivar tem se mostrado as abelhas dependendo do cultivar da soja as abelhas tem se mostrado muito necessárias não necessárias mas que incrementam e aumentam muito bem a produção isso tem acontecido claro que a pulverização prejudica esse serviço que as abelhas nos fornece gratuitamente mas se vocês lembrarem dos números que eu mostrei para a laranja que tem uma quantidade de pulverização enorme e as abelhas ainda estão ali fortes firmes e fortes coitadas mas sofrendo com tudo isso e ainda realizando serviço de polinização e fornecendo tudo isso então a gente vê que nesses sistemas as abelhas estão presentes sim talvez em menor número talvez em menor número de espécies em menor abundância mas elas são necessárias e são viáveis nesses ambientes claro que tudo tem que ser muito pensado as pulverizações são indiscriminadas as misturas que se usa também tem uma série de contextos mas que as abelhas são importantes na soja sim obrigada Denise então acho que tem a pergunta direcionada a Vassununga né se se puder nos responder brevemente também Nayara se Carlinha puder repetir a pergunta de Vassununga por favor a pergunta é a pulverização área de agrotóxicos no entorno do parque estadual Vassununga sim sim principalmente na na cana né a gente tem inclusive fotos né do do avião que pulveriza a cana passando por cima das nossas glebas né então inclusive esse projeto foi uma das coisas que vem sendo conversadas na unidade mesmo antes da fundação implementar né na verdade não esse projeto né mas o o interesse de de saber sobre isso de saber de ter pesquisa e estudos com relação aos agrotóxicos por conta da nossa realidade né que é fragmentada o plano de manejo foi aprovado o ano passado em janeiro do ano passado apesar do parque ter 50 anos o plano de manejo foi aprovado apenas o ano passado então a gente tá fazendo isso e esse estudo né o projeto de abelhas nativas principalmente na parte da pesquisa vai ser muito interessante e benéfica para a nossa unidade exatamente por isso né porque a gente tem sim pulverização aérea principalmente por conta da cana inclusive eles têm um aeroporto né nas propriedades que fica a menos de um quilômetro da nossa gleba maravilha que fica as margens do rio Mojê Obrigada Carlinha traz mais perguntas para a gente Sim pergunta também do José Luiz Vanessa a Fundação auxilia na identificação de abelhas A gente a gente tá com apoio né de pesquisadores e conhecedores de abelha para ajudar nas nossas identificações mas se tiver algum registro pode sim mandar para a gente coloca a posição onde essa abelha foi registrada né o ambiente e a gente dá uma força sim na identificação dessas abelhas tem um aplicativo da USP que é o B-Keep eu posso vou registrar aqui no chat que ele também auxilia nesse levantamento de abelhas você pode tirar uma foto ele tava em atualização ele tá sendo atualizado você pode baixar no seu celular né é um aplicativo muito legal que pode ajudar na identificação mas pode mandar pra gente sim que a gente dá um apoio mas só registra a posição da abelha pra gente bom a próxima pergunta é da Sinira N Gabriel a implantação será nas três esferas implantação do programa abelhas né seria três esferas essas três esferas a gente tá com fases pra implantação do programa né porque a gente tem as unidades de proteção integral e de sustentável e elas tem ações diferentes né pelas categorias então a gente dividiu eles em fases né nas áreas de sustentável trabalhar com os municípios né trabalhar com o entorno pensar num território mesmo né atuando com capacitação né ações de educação ambiental materiais educativos também né e nas de proteção integral além de tudo isso ainda tem a inserção dos ninhos iscas e os melifonários né e tem a frente da pesquisa né que a frente da pesquisa a gente vai pegar algumas uces igual a sununga pra tentar trabalhar mesmo com esses impactos das abelhas não sei se o senhor respondeu a última pergunta também do José Luiz que porcentagem de abelhas nitificam no solo Ixi acho que essa pergunta não tem resposta é tão difícil saber abelhas sem ferrão tem algumas mas tem um monte de abelhas solitárias que a gente fica no solo então falar assim uma porcentagem ou um número acho que é muito arriscado mas muitas abelhas solitárias a gente fica no solo algumas abelhas sem ferrão como foram foi falado pelo Guilherme e pelo Gustavo também a gente fica no solo como a Schwarziana a Geotrigona algumas partamonas também podem identificar então é uma é um número que nós não temos palpável tá certo acabaram as perguntas mas o pessoal agradeceu muito pela live e a Cláudia Inês disse Andressa muito bom vê-la ouvi-la apresentando o jardim e será uma alegria para cada visitante tê-la como uma boa companhia além do guia para o Jardim da Baronesa parabéns pela apresentação e ela também disse que a Feena tem sido um exemplo para que espaços como o Jardim da Baronesa seja replicado um espaço de educação lazer contemplação e conexão com a natureza aí eu vou fazer um breve comentário bem rapidinho a Cláudia é a que está ali ela é a vitoriosa está nos acompanhando pegando pela mão na verdade ela é o professor Malacina desde o início do ano de 2019 que a gente está na luta é suado ali gente não é fácil não manter aquilo lá então assim veio amanhã com a gente já estou fazendo de novo esse convite para estarmos amanhã junto para apreciar de novo o evento e saber um pouco mais toda essa pesquisa o monitoramento é um trabalho intenso sim vários colaboradores não é fácil o nosso jardim assim por ele ter uma diversidade maior assim não é fácil é uma manutenção até cara então assim a gente precisa da colaboração de todos amanhã então estaremos às 15 horas aqui no canal venham todos colaborem contribuem e visitem também a unidade mas é é um povo é um povo fissurado esses abelhudos que são persistentes estão todos de parabéns e fora as pesquisas amanhã então a gente vai acompanhar um pouquinho mais não posso falar mandaram ficar quieta mas a gente tem um lançamento do ebook uma pesquisa tem abelhas raras por aí aparecendo no nosso jardim abelhas de solo então vamos lá pessoal vamos amanhã colaborar e precisar esse momento obrigado obrigada bom então acho que fechamos com chave de ouro então agradeço a todos as pesquisadoras aos gestores gestoras monitores a Carla né que está também participando desse evento no apoio muito obrigada se alguém quiser fazer um encerramento fica à vontade eu queria falar um pouquinho sobre as apresentações que eu vi da Ana da Ana Lúcia e da Nayara gostei muito do local lá que a Ana mostrou do parque achei um local muito bonito parabéns e sobre a Vanessa sobre a Nayara do parque estadual de Vasnonga em relação ela fez um comentário que eu vou passar a caixa a união das abelhas que estão a isca para a caixa definitiva que ela comentou para esperar a primavera eu daria uma dica de passar o quanto antes porque se passar a isca é um abrigo provisório se elas passarem o inverno na isca que não tem proteção térmica devido a parede do plástico da garrafa ser muito fina pode correr o risco na transferência de não ter mais as abelhas então eu indico você fazer a sua transferência o quanto antes para a caixa para elas poderem ter essa proteção térmica da madeira e você também poder auxiliar caso precise de alimentar o enxame a colônia então eu não esperaria chegar no verão e na primavera para essa transferência eu faria o quanto antes tá bom então acho que a gente pode encerrar e esse assunto continua no particular muito obrigada a todos tenham todos uma boa tarde gente muito obrigada até a próxima man